Fala galera do canal Barbeiros de Sucesso, fala galera que tá no Spotify, fala galera que tá acompanhando aqui no YouTube ao vivo, fala pra ti também que tá vendo a gravação aqui no YouTube do Barber Talk, o melhor podcast de barbearia do Brasil e seguinte ó, hoje o assunto do nosso podcast vai tá muito legal, tamo aqui com o Nathanael Silva, nosso convidado, pra falar sobre o que galera? Hoje a gente vai falar sobre como tu atrair mais clientes pra dentro da tua barbearia, pra ti que tá começando do zero, ou seja, tá entrando numa barbearia, que todo mundo já tem clientes, tá começando do zero, pra ti que tá, sei lá, trabalha numa barbearia, mas tá mudando de cidade, tá mudando de bairro, tem que recomeçar, poxa, eu criei clientela por 10 anos, hoje em dia, se tu, sei lá, tá 5, 6 anos numa barbearia, tu vai pra uma nova, o mercado já tá diferente pra quem tá começando do zero. Então pra ti que tá querendo atrair novos clientes, principalmente, fidelizar os negócios que tu já tem, a live de hoje vai ser sobre esse assunto, então espero que vocês gostem muito, que hoje o papo vai tá muito legal, beleza? Vamos lá, roda a vinheta e vamos pro episódio de hoje do Barber Talk. Barber Talk Beleza, estamos ao vivo agora, 100% funcionando, boa noite, Adri, boa noite, Nathanael, como é que vocês estão, tudo bem? Boa noite, e aí, pessoal, de boa, gratidão ter vocês aqui com a gente, gratidão, Nathanael, por ter aceitado o convite, tamo junto, Ayrton, e fica até o final hoje, que tem muita coisa incrível vindo por aí, e só vamos, e aí, Nathanael, como é que tá? Fala, galera, como é que vocês estão, de boa? Galera, ó, um prazer tá aqui, obrigado Ayrton, obrigado aí, Adri, pelo convite, e tenho comprado o trabalho de vocês, vocês estão voando, e é um prazer tá aqui com vocês, fazendo parte aqui desse talk aí. Na verdade, o prazer é todo nosso, e boa noite também a todo mundo que está assistindo ao vivo com a gente, todo mundo que está assistindo a gravação, todo mundo que está assistindo, não importa onde, pô, Spotify, onde tiver, não tem ruim, beleza? Vamos lá, gurizada, vamos conversar, vamos entrar no assunto da live, hoje vamos falar sobre criar, atrair clientes novos, né, principalmente pra quem vai começar do zero, pra quem já tá mudando de barbearia, ou atrair clientes novos também sempre é muito bom pra quem já trabalha em algum lugar, mas às vezes o cara já começa a focar em fidelizar, em aumentar a renda, e o cara que tá entrando numa barbearia, que tá começando em algum lugar novo, o foco dele é 100% atrair clientes novos. Como é que foi o teu começo, Nathanael? Qual a estratégia que tu usou no começo? Tu sentiu muita dificuldade quando tu virou barbeiro e tu sente diferença do que quando tu começou, principalmente pra agora, hoje em dia, com um mercado bem mais concorrido? Porque no meu tempo, quando eu comecei, bastava tu falar boa noite, bom dia, ser educado levemente, tu já ganhava o cliente, né, porque quando eu virei barbeiro, mal tinha competição, hoje em dia já é diferente, o que que tu vê de diferente hoje em dia? Bom, então, minha história é um pouco, acredito que é um pouco diferente da maioria, porque o meu começo, eu não fui pra, assim, pra ser barbeiro profissional de fato, né, era um hobby, um passatempo, ó, os caras tão todos aí, pô, comendo, passando vontade e aí, galera, eu sendo músico, né, eu tinha o meu emprego ali na Sinfônica, só que a Sinfônica em crise não pagava, acredito que quem me segue já conhece essa história, e aí a gente tinha muito tempo no ócio ali, né, pô. Às vezes a gente trabalhava de terça sábado, uma semana, né, no mês, e as outras três você ficava em casa, dava aula, ficava ali, olhando pro lado, ajudando a mulher, filha, aquela coisa ali, eu falei, mano, tem que fazer alguma coisa, e aí foi onde eu comecei, na verdade, eu retornei, né, cortar cabelo, só que dessa vez eu quis estudar a parada, fazer curso, ter material bom, porque antes eu cortava cabelo de primo, irmão, quando eu fui do tiro de guerra, também da galera lá, então eu era assim, meio que no rumo, né, então eu falei, cara, eu acho que eu levo o jeito pra isso, aí foi aí que eu comecei, e aí eu lembro que foi começo de 2017, eu montei um estúdiozinho no fundo da minha casa, tinha duas salas, a gente morava no, até o Adrio, eu acho que deve conhecer a Vila Tibério, que é um bairro bem antigo aqui em Perão Preto, perto da rodoviária, e aí tinha duas salinhas no fundo, uma eu fiz o estúdiozinho, né, a barbearia, e outra uma salinha de música, mas com a minha esposa também que dava aula, tinha bastante aluno, e aí eu lembro que eu comprei uma cadeira na LX, montei um espelho, tal, aquela coisa, fui comprando as máquinas, e aí eu lembro que eu fui, tipo assim, eu levei bastante cliente, pelo menos uns 10, pro barbeiro que eu tava cortando, eu falava muito bem do barbeiro, eu falava, ó, o cara corta bem e tal, eu fui o cliente que eu queria ter hoje, né, o cliente que trouxesse a galera toda, assim, e aí eu lembro que depois esses caras que eu tinha levado pra cortar, começaram a cortar comigo, então lá na orquestra, assim, o pessoal, ó, vou lá cortar cabelo contigo qualquer dia, aí chegou um dia, ó, olha aqui meu cabelo, quem cortou foi o negão ali e tal, eu falo, ó, velho, ficou legal, vou lá, aí o cara vinha, via alguém que cortou, aí ficava massa, sempre tinha os cobaia, né, aí e tal, então só que assim, eu não abri, eu não coloquei uma placa na porta de casa que era uma barbearia, era só de indicações de amigos próximos, pessoal da igreja, pros músicos, então, tipo assim, só que aí isso foi até maio de 2018, quase um ano e meio, nesse um ano e meio, chegou no final, cara, eu já tava pensando em abrir meu espaço, porque as indicações foram, assim, aumentando, o preço era o maior da região ali, que era, tipo, 25 reais com corte de cabelo, sendo que as barbeiras ali do lado eram tudo 15, e há quantos anos é isso? Isso 2017. É, um pressolto naquela época, hein? É, e corte de barba 40, então, tipo assim, colocava uma toalhinha quente, já fazia uns negócinhos, aí eu lembro que até um amigo meu que faleceu agora há pouco tempo de Covid, infelizmente, ele era pesadão, cara, um paulão, um negãozão, e ele quebrou minha cadeira, velho, quebrou a base da cadeira, aí eu fiquei com raio, eu fui lá na Vandevelde, meti um boleto lá em 10 vezes, e aí com cagaço, né, velho, filho pequeno de medo de não conseguir pagar, em 5 meses, 4 meses eu paguei a cadeira, 4 meses, botei o ar-condicionado, então eu fui melhorando, então todo o dinheiro que eu ganhava ali daquele trampo, eu não precisava dele pra pagar a minha conta, porque eu conseguia manter tocando e dando aula, e o que pingava da orquestra, e então, tipo assim, foi mais essa questão do boca a boca, e na época eu tinha um Instagramzinho, eu fiz, começo de 2017, 2017, inclusive, até hoje, que é meu cliente, clientaço, que é o Jarvisson Bad Boy, que é um fisiculturista e preparador aqui de Ribeirão, um cara hoje que tá aí com mais de 100 mil seguidor na internet, né, o cara tem um nome no esporte, eu lembro que eu tinha postado algumas coisas no Instagram, eu marcava, um dia eu vi um Sharp Feit falando isso, em algum vídeo, sobre marcar, colocar as hashtags da cidade, do bairro, marcar alguma alguma, algum ponto de referência que tem próximo ali, tipo, em vez de eu colocar aqui na minha casa, eu colocar o mercado que é perto, e aí eu lembro que eu fazia essas paradas já com, não tinha nem mil seguidores, tinha 800 e pouco, e aí eu comei, e naquela época eu usava um pouquinho de tinta, né, de pigmentação pra deixar a barbalinhadinha, o pezinho, nunca, nada muito extravagante, mas já extravagassei algumas vezes, mas errei a mão, mas faz parte, aí eu lembro que eu fui na academia dele treinar, eu tava retomando aos treinos, né, e aí ele me viu, ô, você não é um barbeiro, assim, e tal, não, cara, eu curti muito o seu trabalho, o cara, no outro dia ele foi lá cortar comigo, e levou outro, levou outro, levou outro, então eu fui também pegando a galera da academia das antigas, né, que eu já não tava mais no cenário, que eu fui atleta, né, eu não tava mais no cenário, e aí eu fui, a galera foi vindo e tal, e daqui a pouco tinha uns dez atletas cortando o cabelo comigo, e os músicos e a galera da igreja, entendeu, então eu fui pegando esses três bichos, assim, e aí foi quando eu fui fazer o curso com o Elias, ele me convidou, e eu já tinha chegado naquela parte que eu, inclusive, até foi o Marcelo Dalim, Dalim Tesouros, que até hoje ele tem parceria com ele, eles trazem o Elias aqui pra cidade, ele chegou pra mim, cara, você trabalha bem, você tá cheio de cliente aí, você tá, corta, vai cabelo, hoje que toca, por que que você não monta, aluga uma salinha ali e tal, e eu lembro que eu falei um negócio pra ele muito engraçado, eu não sei se eu já contei isso na internet, que eu falei assim, cara, bem na minha cabeça eu falei, eu falei, velho, eu só saio daqui da Sinfônica, que eu não tinha intenção nenhuma de virar barbeiro como full time, né, como a primeira opção, se for pra mim ir pra uma barbeira igual o seu Elias, falei isso meses antes de ir lá fazer o curso com o Elias, e aí rolou esse convite, eu fiquei, aquela coisa, vou, vou, tenho minha carreira, estudei minha vida inteira esse trompete aqui, agora, aí eu falei pra ele, ó, vou pensar, tal, e eu tinha uma audição pra fazer no Teatro São Pedro lá em São Paulo, e também, uma coisa que eu ficava assim, ou eu vou pra São Paulo, ou eu vou pra BH, porque Ribeirão já não tem mais pra onde crescer, a música já tá piorando, a orquestra tá fazendo isso, eu não quero montar barbearia, então, o que que eu vou fazer, ou eu vou pra BH, trabalhar lá e crescer nessa profissão, que é uma oportunidade que, velho, que cavalo selado não passa duas vezes na porta, né, meu, e a gente sabe que vida de música no Brasil é complicada, e aí foi o que aconteceu, cara, eu não passei no teste, eu me frustrei muito, muito, porque quando ele fez o convite, eu tinha uns 30 dias pra prova, e eu lembro que eu comecei a estudar dobrado, cara, eu deixava de atender, cortar cabelo, eu mudava os horários das minhas aulas pra poder estudar mais no trompete, e isso foi me trazendo uma sobrecarga física e emocional muito grande, né, e eu lembro que eu cheguei no, eu tava me cobrando muito, tipo assim, velho, eu preciso desse emprego, é aí que a gente se fode, velho, quando a gente faz as coisas porque precisa, não vai, né, e aí eu lembro que eu, eu posso falar a palavra não, que eu falei fode, né? Pode falar a porra toda, não tem ruim nessa merda aqui. E aí, e aí meu filho, se ele viu eu falando isso aí, pai, não pode falar isso, não pode falar isso, ele fica me corrigindo. E aí eu lembro que, cara, eu cheguei lá pra tocar e eu comecei a tremer assim, caguei, velho. Aí eu falei, eu fiz, tomei a vida inteira e cheguei aqui, e é uma distor, irmão, é um pano que eles põem, tipo, não dá pra ver quem tá do outro lado, eles não sabem quem tá do outro lado, você não pode fazer barulho, se não ser desclassificado, então aquela, e eu cheguei lá e aí na semana seguinte, tinha um teste em Marília, que eu falei, pô, se eu passar nesse teste, é uma orquestra de temporada, talvez melhore a condição aqui, então eu vou ficar. E eu cheguei lá em Marília, tinha uns alunos lá que eram alunos de um amigo meu que tocava em Ribeirão na época e tava em Curitiba, e os caras meio que me respeitavam como professor, né? Só que eu era novo, tinha uns 25 e os moleques tinham 19, e aí, ô, naquela coisa, de quando você vê um cara que tá acima de você, você tá com aquele respeito e tal, eu gosto de fazer isso, pô, professor, pá, não sei o que, e aí eu lembro que eu conversei com os moleques ali, só que começou a bater, velho, porque os moleques tavam assim, ó, cagando e andando, velho, e eu já com aquela cobrança, pô, os moleques tá aí, vai me ouvir tocando e tal, e eu, putz, e eu cheguei na hora, velho, eu caguei, mas eu caguei de um jeito, velho, que aí, eu vou parar com essa merda, vou parar, isso aqui não é pra mim, eu fiquei uns 10 dias ainda pensando que a vontade era de catar o telefone e ligar pro ele, eu vou, tô indo amanhã, mano, tipo assim. Deu tudo errado, deu tudo errado. Deu tudo errado, aí eu pus a cabeça no lugar, pensei, uns 10 dias, falei muito com a minha esposa, com a família, porque é uma decisão que não é só eu e ela, tem família, minha mãe tá longe do neto, a mãe dela e tal, e aí, velho, foi dando tudo certo, velho, sabe que é, tipo assim, mano, eu lembro que eu orei a Deus e falei, meu Deus, ó, eu não tenho hoje muita condição de ir, aí eu recebi uma restrição do imposto de renda, velho, de 7 mil reais. Tá bom. Ô, louco. Eu falei, mano, não é possível. Falei que nem é quando eu virei barbeiro, velho. Nada em vão, mano, nada em vão. No outro dia, o cara apareceu na minha porta, ó, você quer comprar essa máquina aqui de acabamento? Falei, ó, tipo assim, falei, ó, alguma coisa tá, eu acho que vai dar certo. E aí eu lembro que eu falei, ah, mas eu acho que eu vou precisar de moto, porque eu não vou ter dinheiro suficiente. Velho, apareceu um cara lá do outro lado, velho, tipo uma Ninja 250, não é uma moto que você vende fácil, que nem uma Titã. O cara devolveu pra você esse dinheiro, assim, ó, pum, comprou uma moto. Aí, velho, eu fui, cheguei lá no Elisa, aí agora já entrando no assunto, eu fiz um contexto, né, pra galera entender também, às vezes ninguém, às vezes nem todo mundo não é isso mesmo. Sim, sim, tá certo. E aí, eu falo pra caramba da gente, desculpa aí. Não tem ruim. Ah, tá no podcast, então tá tudo certo. Pô, então tá certo. Lembro que, pô, velho, eu cheguei assim, né, o primeiro momento eu fui antes pra ver, pra ver apartamento, aquela coisa, meio que eu não avisei ninguém, né, porque eu, mano, eu tento ser muito discreto com quem eu não conheço, com quem é uma autoridade, um que nem o Elisa, uma estrela da barbearia, então vai pra não parecer que você tá, sabe, aquela coisa, querer se mostrar, tem cara que não tá nem aí, velho. O cara pega o telefone do cara, manda mensagem de 10 horas da noite, acho que é amigo, tem servidor que nem o Adria, ó, a gente tava conversando mais cedo com isso aí, os caras que tem obrigação de responder mensagem de, de um assunto ali, ou se não o cara, se você é gentil com o cara, você responde, no outro dia o cara tá te ligando, ô, me passa o WhatsApp, vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos trocar uma ideia. Se você der um pouco de liberdade, irmão, o cara acha que você vive pra ele, então eu tento ser bem discreto nesse sentido, porque eu não conheço o cara, o cara não me conhece, então a gente tem que ir, ó, no sapatinho, então eu lembro que eu fui lá pra ver o apartamento, não falei que eu tava indo, aí eu apareci na barbearia, ô, você tá aqui? Isso, tipo assim, ele me fez o convite em fevereiro, era pra ir inaugurar em maio, só que foi a greve dos caminhoneiros, 2018, não sei se eles lembram. Falei, como eu não vou esquecer, o Adrien acho que ele não tava aí mais. O que que era? Greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros. Não, não tava, não. Não, se tivesse tem que lembrar, porque era tipo uma, era um demo, só uma demonstração de como seria a pandemia. É. É verdade. Eu só vi vídeo mesmo, eu vim pra cá em 2017. Nossa, foi foda. E aí eu lembro que atrasou as obras lá, né, que ele tava reformando a barbearia, e aí eu lembro que eu fui tipo em maio, umas três semanas antes de inaugurar, e aí eu vi o apartamento e já falei assim, não é, isso aqui que eu quero. Só que antes eu ia sozinho, não ia ficar esposa com o filho, né, meu filho tinha dois anos e pouquinho na época. E aí eu fui e fiquei morando na casa de um brother que é trompetista da sua harmônica. Então, eu falo assim, muito sobre a questão de network, né, velho, de você linkar as coisas. Eu fiquei na casa do cara que é barbeiro, que eu não conhecia barbeiro, entendeu? Eu fiquei na casa do cara que dá minha profissão, que eu já conhecia antes, que inclusive me deu aula durante um tempo, um brotherzaço, tá? Então, tipo assim, eu fui e fiquei na casa dele duas semanas, né, e foi difícil, velho. Cheguei tipo na quarta, na quinta, a barbearia inaugurou na sexta, assim. Marcha. E aí, engraçado, galera, que eu já estava falando de cliente, sobre isso, é muito importante, cara, você dar atenção para as pessoas quando a pessoa... Você vê que o cara é um futuro cliente, um potencial cliente, cara, às vezes eu estou na academia, o cara vem falar comigo e eu não gosto, porque assim, por mais que eu não seja atleta de competir, eu já fui, mas eu continuo treinando com a mesma disciplina de quando eu era. Então, velho, você interromper um atleta no meio do treino, meu, é... Entrou uma bomba na cara? Sim, meu, então é, o cara cheio de droga na mente ainda, o cara acontece com esse fudeu como já me mandaram, entendeu? Então, é... E eu paro, troca ideia com o cara. Às vezes a série é 30 segundos, você deve esperar, eu espero 5 minutos, mas troquei ideia. Como aconteceu essa semana, amanhã o cara vai lá cortar cabelo comigo, tio. E eu... Já falando disso, eu estou recomeçando, né? A gente vai chegar lá, eu estou também aqui recomeçando no meio da pandemia, corda no pescoço, então... Então, eu estou usando algumas estratégias que eu já sabia e algumas coisas que eu vim aprimorando, ouvindo as pessoas, porque a gente nunca é bom o suficiente para não aprender nada, né? Quando o cara chega nesse nível de orgulho, achar, agora eu já domino, o cara se ferrou, irmão, ele volta pra frente ou você está indo pra trás? Estagnado você não está, né? Então, eu lembro que eu fui lá pra barbearia, só que tem um detalhe, são dois contextos totalmente diferentes, eu ir pro seu Elias, que era uma outra vibe, outra época, 2018, eu acredito que o país naquela época até economicamente estava melhor do que está hoje mesmo, depois de uma greve de caminhoneiros, né? Nada, não é nem pra comparar. É, não tá nem pra comparar, com certeza. Então, e outro Elias já tinha um nome, mano, era tipo assim, o cara nunca foi cortar cabelo lá, só que ele já tinha ouvido falar dessa barbearia, o barbeiro do jogador, entendeu? O cara que foi no programa Estrelas da Angélica. Ah, eu já ouvi falar desse cara, e os caras acham que ele é velho, né, por causa do nome seu Elias, mas nunca cortaram, entendeu? Eu cheguei e num bairro, velho, que era a região mais top de BH, ela pega os caras que, digamos, são os velhos ricos, com os novos ricos, que é a região de Nova Lima, que é uma cidadezinha do lado, e ali não tinha barbearia, tinha Nova Lima, só que, é, que é um, devia dar uns dois quilômetros de onde a gente estava, pertinho, só que ali onde a gente estava, não tinha, cara. Então, meio que ele chegou, vai, nadando de braçada. Meio que ele chegou nadando de braçada, assim, então, aí, falando sobre essa questão de ser, já com aquela estrutura, né, pesada, era a quarta unidade do cara. Olha só. E ele é bom mesmo no que ele faz, o homem é fogo. E aí, não só ele, né, a equipe que está com ele, as pessoas que estão com ele, ele só tem um sucesso que ele tem por conta da família dele, as pessoas que estão ali do lado. E, então, cara, eu lembro que, quando eu fui lá olhar o apartamento, eu cheguei lá na barbearia que ele costumava ficar mais, né, que é do ouro preto. Eu cheguei, estacionei meu carro, eu lembro que eu acho que eu fui conversar com alguém ali, o menino todo acanhado, e eu, quem não me conhece, acho que eu sou um cara otário. Eu sempre ouvi isso a minha vida inteira, não, cara metido, que mala. Às vezes por causa da pontura, de olhar pra frente. É o meu jeito, então as pessoas sempre me julgaram aquele preconceito de, pô, que negão mala, que negão mala. E vem de São Paulo, velho. Quando você vem de São Paulo, é tipo assim, não é Ribeirão Preto, é São Paulo, velho. E a gente mora 300 quilômetros de São Paulo, capital. É outra vibe, a gente é da roça, tio. Só que na cabeça dele, você vem de São Paulo. Qualquer lugar do Brasil que você vem, você vem de São Paulo. Vem de São Paulo, ela mora na Avenida Paulista. É, pois é. O cara mora lá na 25 de março. E aí o cara, ah, nossa, o negão de São Paulo. Eu lembro que o pessoal, eles são muito cabreiros, cara. O mineiro, eles ficam tipo, ah, eles são gente boa, o cumprimento, mas fica aqui, titi, assim, eu lembro que o pessoal da recepção, ah, oi, tudo bom, tal, cabreiro, e eu chegando ali, tô de sem jeito. Aí eu lembro que ele me viu, você tá aqui, cara. Me levou lá pra dentro do, 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 ah, da salinha dele, né, e eu lembro que tava as máquinas dele lá, eu tava com o meu material, eu falei, ó, eu posso regular suas máquinas? Ué, você entende? Aí eu lembro que eu comecei a regular as máquinas. E eu tinha aquele Only Blade Modifier, sabe, que é de coisa lâmina. O The Rich Barber, e eu lembro que, mano, em novembro, isso, de dezembro de 2017, eu tinha ido no workshop dele, primeira vez que eu conheci, e eu lembro que ele falou que ele queria muito que a detailer dele, que tinha regulagem, aquela mais antiga, fosse tão boa na zero, no gap, pra ele poder usar só ela, não poder usar a slimline, que ele usava a slimline, gap, e eu consegui deixar a máquina dele numa regulagem melhor que a minha, mano. Ele pirou, nossa, eu nem sei mexer quando fica ruim, tipo assim. E eu troco, tipo assim. E aí, e eu não, né, pobre, filho, só tinha uma, você arrumava, você... Tem que dar um jeito, né? Nesse tempo não tinha as que meia, não tinha opção. Não tinha, você arrumava, você comprava uma nova. E aí, eu lembro que o tal, e uma coisa até que conta, né, que a galera, o cara começou em 2017, não, na verdade, eu comecei a cortar cabelo com 12 anos, só que naquela época eu já mexi em máquina, já regulava, cortava cabelo de duro, de preto. E aí, velho, você aprendeu no melhor cabelo, entendeu? Né, pode crer. E aí, assim, eu lembro que, aí ele falou, ou, você tá de boa agora? Falei, ah, tô, não tem nada pra fazer. Aí ele falou assim, não, então vão comigo ali. Eu lembro que eu entrei, pode deixar o carro aí. Eu entrei no carro dele, mano, foi o carro mais top que eu já andei, né, até então. Falei, caraca, mano. Uma BMW e tal. Falei, caraca. O homem é zico. Aí ele levou no lugar que ia ser um jogo, se eu não me engano, River Plate e Cruzeiro da Libertadores. Imagina só o jeito que tava BH, parado. E era uma avenida que os cruzeirenses tinham que subir, porque, tipo, a torcida do River ia pra do outro lado e eles iam entrar por essa avenida, indo pro estádio. Mano, aí, aquele trânsito trancado, cheio de ônibus, torcida, e tinha um outdoor de LED. O que que ele fez? Ele tampou esse outdoor de LED, construiu uma estrutura de ferro embaixo, colocou duas cadeiras de barbeiro em cima, iluminação lá atrás, alô, o Elias é logo ali, e as meninas tops, tá ligado? Meninas modelo, distribuindo o cheirinho, que é o mark show olfativo, né, que é o mesmo cheiro da barbearia, junto com o cara espirrar no carro, onde ele quiser, passar no corpo, sei lá, e junto com o folhetinho, dizendo onde ficava com o mapinha. Dali daquele lugar até a barbearia, mano, porque a barbearia é bem escondidinha, sabe? E aí, depois ali o povo já, bom, e eu falei, caraca, mano, esse cara aí, e eu lembro que os barbeiros lá cortando cabelo e tal, e eu lembro que tinha uns três, se eu não me engano, o Igão, o Gladstone, que hoje não tá mais na barbearia, e o Alvinho. E aí, aquela coisa ali, e eu lá com ele, vendo o Vitor gravando um vídeo, tirando foto, eu falei, caraca, mano, tu é algo louco, e ele fazendo o Vitor que ele tava lá, aquele buco, buco todo, e chegou um cara que era fã dele, não era barbeiro, o cara não era barbeiro, era fã dele, curtia o trampo dele, seguia ele na rede social, e chegou lá e falou assim, nossa, ô, seu Elias, desculpa intrometer, chegar aqui, mas eu, cara, sou muito seu fã, queria saber se eu posso tirar uma foto contigo, só que o Elias tava naquela, tirou a foto com o cara, trocou meia dúzia de palavras ali, até porque ele tava no trampo dele, né, meu, e deixou o cara lá comigo, foi lá, resolveu os B.O., e eu comecei a trocar ideia desse cara, e tal, e eu lembro que eu tava dando risada por dentro do sotaque deles, que era diferente, e eles também deviam estar dando risada por mesmo, né. Ah, obviamente. E aí... Os caras tudo pensando, o Nathanael desse também, esse cara vai comer os pão de queijo daqui, tudo. Tudo, não, mas eu tava magrinho, ele não tava com uns 80 mil, e aí eu lembro que eu troquei ideia desse cara, velho, falei que eu ia trampar, não, onde era e tal, nossa, eu sei onde é, porque eu trabalho no BH Shopping, que era quase de frente. Não, eu vi a obra lá, tal, que massa. E aí, troquei ideia desse cara. Três semanas depois, eu voltei pra BH já com o carro, com algumas coisas dentro do carro, minha mala, tudo, e a esposa ficou pra organizar a mudança e depois ir com a mudança e com o menino, depois que eu arrumasse o apartamento. Aí, pum, inaugurou a barbearia, a gente chegou lá, né, seis e meia da manhã, pra começar a trampar as móveis. Aí, de repente, o telefone da Copa tocou, a gente tava tudo lá em cima tomando café, dez barbeiros, já começou com dez barbeiros, velho. Caralho. Começou, então, aquele, não tinha nem lugar pra você sentar direito, velho. E aí, eu lembro que chegou lá, tocou o telefone, ó, o primeiro cliente da barbearia chegou, e é com o Nathanael. Todo mundo olhou assim, né, velho? Como assim? Esse aqui é daqui? Nem é daqui, ué? Não tinha aparente nada, amigo, nunca tinha conhecido BH antes de ir pra lá fazer o curso. Era esse cara, velho. Esse cara que eu fui de gente boa, troquei ideia com ele, e até hoje não é troca ideia, você acredita? Manda mensagem, perguntou. Olha só que da hora. E aí, ele foi lá, cortou o cabelo comigo e falou, irmão, eu tô vindo aqui porque eu gostei de que você dê uma atenção, me prestigiar seu trabalho, te dar uma moral que você tá começando. Só que eu não tenho condição de ficar cortando aqui sempre. Eu corto no de 30 contas, que é 55. Eu falei, não, irmão, só de você ter vindo. Aí, eu cortei, tirei foto, aquela coisa. Pô, entendeu? O primeiro cliente da barbearia, velho. Então, eu acho isso muito importante quando a gente encontra alguém que é potencial barbeiro, cliente, a gente dá atenção, troca a ideia, né? E antes, é como você disse, né, então antes de você ser gentil, ser gente boa já era um... Nossa, o cara é educado, né? Olha, que legal, eu vou cortar com ele. Hoje não. Hoje você tem que ser educado, você tem que cortar bem, você tem que ter um atendimento de excelência, você tem que quase adivinhar o que tá passando pela cabeça do cara, irmão. Nem todo cliente sabe o que quer. O cara que chega lá e fala assim, ah, faz o que você quiser, esse aí é o cara mais perigoso, entendeu? É. Sei lá, já falaram pra mim, o barbeiro é você, você aí que tem que saber. Nossa, o meu pai tá uma cacetada com um cara desse, irmão. Mas você tem que ter um sorrisinho ali, hahaha, então tá bom, então. Aí eu começo a perguntar, o que que você não gosta? Aí o cara começa a detalhar, a lista de coisas que ele não gosta é o que eu ia fazer. Aí eu já, meu Deus, ainda bem que eu fiz essa pergunta, o que que você não gosta? Ah, eu não gosto de degradê não, tá? Mas o cara que construiu a foto não fez ir na zero. Não me ajuda, não me ajuda, querido. Isso acontece muito, o cliente é que eu falo, ah, eu quero fazer de jeito. Eu falo, mas pode fazer de degradê do zero? Ele, não, não, do zero não. Eu falo, pô, tá indo lá desse jeito. Tá indo lá desse jeito, caralho. E aí, é aquela coisa, a gente ali, que nem lá no Elias, eu sentia, bem nisso, assim, que realmente era uma equipe bem família, meu, assim, a galera. Eles pregavam isso e eu só consegui perceber isso quando eu saí, quando eu vim pra onde eu tô hoje. Não quer que não seja, é porque lá a gente era mais ou menos a mesma idade. Pra você ter ideia, eu tenho, eu entrei lá, eu tinha 25. Eu era um dos mais velhos, mano. Entendeu? Olha só, né? Luiz, que era líder, tinha 19 e 20, se eu não me engano, 20 anos. Entendeu? Era o líder. Ele começou com o Elias, ele tinha 15, eu acho que ele tinha 20 pra 21, o Luiz. Aí o resto da molecada era 20, 21, 19. Aí já dava um salto pro de 34, que eram 3 que tinham 34. O resto, eu ficava meio que no meio ali, o resto é tudo novinho. Então, meio que a gente desenha, troca ideia, papapã. Então, lá, por mais que a gente tudo é MEI, né, a gente, se for ver o que, se for levar no pé da letra mesmo, velho, o MEI é prestador de serviço. Você tem que ter uma organização. Eu sei que, uma vez eu falei isso na live, lembrado, que até o Barbudão lá de Brasília entrou e deu o posicionamento dele como dono de barbearia, né, é difícil você falar pro cara, ah, você não tem horário pra entrar, não. A barbearia abre às 9 e fecha às 8. Aí o cara vai chegar a hora que ele quer, né? Bom, às vezes tem um combinado ali, só que se for um combinado, às vezes tiver no papel, e é contra a lei, o cara pode levar você no ferro amanhã e você se ferrar. Então, acho que tem que ter um combinadozinho ali e tal, mas, então, a gente chegava lá realmente, é, mais tardar, tipo, 10 pras 9, 5 pras 9, eu lembro que eu chegava na bota mesmo, 5 pras 9, eu chegava na, já aqui, ó. Por quê? Eu de manhã, velho, eu com a galera, eu não gosto de me trocar ideia, eu, é um defeito, meu, de manhã, né, bate aqui. De manhã, então, fechou, tamo junto. E eu lembro que a galera, mano, os mineiros, em geral, eles são muito animados, velho. E aí o Luiz piorou, velho, o Luiz nunca viu igual, eu lembro que um dia eu tava esperando a barbearia abrir, eu lembro que eu cheguei, o primeiro ano inteiro, eu estudei o trompete, como se eu fosse voltar a ser profissional, porque eu tinha essa esperança ainda. Porque eu tava ali na barbearia, seu Elias, que é um, nossa, que todo barbeiro gostaria de ser, não que ela não é, ela realmente é muito bom, o lugar pra trabalhar, tem um nome, se você consegue, se você for inteligente, você consegue subir, raipar junto com o Elias, né, porque ele vai te usar, você vai usar ele, é normal, é negócio, business. E, então, se o cara for inteligente, ele consegue crescer, e aí eu lembro que, tipo assim, velho, o primeiro ano ainda eu tinha essa questão de, ah, velho, eu estudei desde os 10 anos até os 19 pra ser músico profissional, eu realizei meu sonho, então, eu mentalizei, eu idealizei pra mim uma carreira na música, pra depois mudar a chavinha, assim, sabe, pra mim foi muito difícil, eu tive que ir psicólogo, eu fiquei depressivo, foi fora, mesmo estando lá, dando aula na academia, sabe, e aí eu lembro que o primeiro ano eu tava lá, eu lembro que eu cheguei sete e pouquinho da manhã, a menina da limpeza abria sete, ela esqueceu a chave, então eu tinha que esperar o Luiz chegar pra abrir, e eu lembro que eu fiquei uma hora e meia esperando em pé na porta da barbearia, velho, o trompete com bolsa, e aí eu lembro que eu tinha uma caçamba na porta da barbearia, assim, a calçada, né, como ele estava, um passeio, é muito grande lá, e tava tendo uma reforma do lado, mano, o Luiz chegou por trás e me deu um tapa na bunda, bom dia, negão, mano, mas do nada, toma, safada, do nada, e eu lembro que eu quase joguei dentro da caçamba, eu subi um odd, velho, então eu falei, mano, pô, meu Deus, me ajuda, engolir esse Luiz, ele é muito brincalhão, aquela coisa, então eu já chegava aqui, o pessoal já tava ali, meio que tinha o costume de dar os recados, fazer uma oraçãozinha pra começar o dia, e aí eu já deixava minhas coisas no armário, descia, tomava gravata, e aí eu dava uns tapas na cara, né, dava um sorriso, assim, ah, vamos lá atender o cliente, né, principalmente de sábado, sabe, era o pior dia, que a gente tava cansado, ainda entrava uma hora menos, né, às oito, e aí eu lembro que eu chegava no meu cliente, atendi, aí ia esquentando, né, mano, ia esquentando ali, trocava ideia, daqui a pouco eu chegava, aí tinha uns caras mais próximos, que era o Thiago da cadeira do lado, que já era um cara mais discreto também, e aí nós íamos trocando ideia, então, assim, eu lembro que quando eu cheguei lá, é, falando agora sobre o cliente, foi difícil, só que eu tinha um assunto que era novidade, eu era de fora, né, pô, você vem de São Paulo, mas o que você vai fazer aqui em Ribeirão, de Ribeirão pra cá, sua cidade é boa, a galera tem impressão que Ribeirão é muito bom, né, e aí, pô, mas o que você vem fazer aqui, aí eu contava, então, você entende, um músico frustrado de uma orquestra, tipo assim, pô, que doido, você toca, mas você recebe, que a gente não sabe quanto, mas você recebia pra tocar, não, eu ganhava, eu era CLT, nossa, que bacana, tal, não, que legal, e aí isso eu ia me ver com o cara, agora a técnica que eu estudava bastante, e conversando, e eu lembro que o melhor treinamento que eu tive lá na barbearia foi sobre atendimento e vendas, foi o melhor, cara, o melhor, cortar cabelo, sabe o quê? Chega uma hora que você, velho, você tá do lado só, tipo, de cara fera, né, o cara mais referência que tinha no mercado lá da barbearia que eu trabalhava era o Luiz, a gente não tinha tanto contato com o Marconi, mas em dia de folga, eu ia lá na Savassa, eu vi o Marconi cortando, o Rogério cortando, aí eu ia na Academy, eu cortava e via a aula do Rogério, via do Marconi, então, velho, automaticamente o nível técnico foi subindo. Sim, sim, automaticamente sobe, né, mano? De quando você trabalha com alguém, né, que é isso mesmo, eu sou louco pra aprender a venda com o Ayrton, velho, porque o Ayrton, ele me vende, mano, você não tem ideia, ele sendo meu amigo, mano, ele me vende coisa no WhatsApp sem eu saber, quando eu vejo, ele já tá com o meu dinheiro, mano, não dá pra acreditar, não dá pra acreditar. Não passa a acreditar por ele, não, velho. Mano, o Ayrton, mano, o Ayrton é muito mala, ele é muito vendedor, vocês não têm ideia, isso é uma coisa interna, porque depois tu me falou, assim, que eu ofereci uma coisa pra ele, ele falou, Bah, meu, que desgraçado, tu vai me fazer, o dinheiro do Barbertalk todinho vai ir nisso aí que tu vendeu, ele falou depois, e não foi, meu, eu ofereci porque ele tinha me falado que ele queria... Mano, no inconsciente do Ayrton, ele já é um puta vendedor, mano, quando eu for o Brasil, eu queria estar com ele só pra me aprender isso, porque ele é muito bom. Mas solta aí, Nathanael, essa. Mas, meu, até pra complementar o que o Nathanael falou e o que o Ayrton tá falando, meu, é bem isso. Se tu tá do lado de pessoas que correm, digamos assim, Bah, meu, vou virar jogador de futebol. Se tu tiver jogando aqui no Brasil, vai ser uma coisa. Tu vai pra Europa, teu nível sobe só de estar do lado dos caras, tá ligado? Corrida, a mesma coisa. Corrida de rua. Tô correndo sozinho é uma coisa, eu corro na rua. O Nathanael deve falar a mesma coisa no fisiculturismo, deve ter a mesma coisa do que treinar sozinho e treinar do lado de um cara foda. Dois atletas treinando, por exemplo. Corrida é a mesma coisa, eu tô correndo sozinho é uma coisa. No patins é igual, mano. Se eu tô correndo com a negavéia que corre mais devagar, agora minha negavéia tá começando a correr. Eu tô correndo muito mais devagar, porque eu tô treinando com ela. E se eu for correr sozinho, não consigo mais correr rápido, tá ligado? E ela vai evoluir muito mais rápido por ter você do lado dela. Puxa, aí quando vai correr com alguém que corre rápido, eu corro bem mais. É a mesma coisa na barbeiria, mano. Se tu tá numa barbeiria que os meus loucos atendem mal, quando vê tu te contamina. Não te contamina, mas tu não tem parâmetro, tu já tá melhor com os caras e fica ali. Agora tu te bota numa situação onde tu é, não digo pintinho feio, mas tu entra numa barbeiria como eu entrei na La Máfia, que eu mal sabia cortar cabelo direito. Tá no banco de reserva. Exatamente, tu é o cara que tá subindo ali. Tu vê os caras, eu quando entrei na La Máfia, mano. Isso é uma coisa que acontece com muito barbeiro. Tá entrando numa barbeiria, tu é iniciante, tu tá começando. Ou tu é entrando numa cidade nova e tem um monte de cara pica na barbeiria e tu tem que começar do zero a tua agenda, tá ligado? Tu tem que... Meu, quando eu entrei na La Máfia, eu olhava os caras fazendo barba e eu falei, mano, como é que eles fazem essas barbas quadradas e tal? Porque eu era um desastre. Eu era daqueles que tinha que botar a toalhinha branca pra ver o que eu tava fazendo com a tesoura, tá ligado? Sujava 15 toalhas pra fazer uma barba. Demorava uma hora. E os caras faziam em 20 minutos com uma toalha só, voando, usando a máquina. Eu nunca tinha botado a máquina sem pente, sem nada, dando ele aqui, ó, no olho. Eu falei, meu Deus, essa máquina, se eu fizer isso aí, eu como a barba do cara, tá ligado? E eu, meu, entrei ali, comecei a olhar, observar, errei nos primeiros meses na La Máfia. Eu cortava os clientes. O cliente saía com acabamento vermelho, sabe? Acabamento todo em sangue, contorninho. Mas fui construindo minha agenda. O que é o segredo do construir a agenda? Como é que tu enche a agenda com vários clientes? Eu penso assim, é conquistando um a um. Tu não vai conseguir conquistar. E aí, o que acontece? Que muito barbeiro se frustra. O cara vai lá, faz um... Assiste todos os vídeos do canal Barbeiro de Sucesso, assiste as aulas do Nathanael, assiste todos o Adri Barbeiro Prêmio, assiste todo o canal do Adri. Ele vai lá e bota em prática por uma semana, tá ligado? Ah, vou botar tudo, ah! Melhor barbeiro do mundo, atendimentos, sorrisão, ânimo. Ele trabalha pelado mais um pouco. Em uma semana, ele faz isso. Na outra semana, ele volta ao normal porque não tem um movimento a mais, tá ligado? Por quê? Porque o cliente que vem naquela semana, ele não volta na semana seguinte. Demora no mínimo um mês, dois, pra te começar a perceber esse aumento de movimento. Dois a três a seis meses de trabalho duro pra começar a voltar. É porque tu não enxerga na hora. É que nem a musculação, tá ligado? Tu fizer dieta e treinar bem por um mês, não vai adiantar porra nenhuma. Tu tem que fazer por longa duração. Então, isso eu acho que é a coisa mais frustrante pra quem vai começar a trabalhar. Ah, a partir de agora eu vou começar a vender bastante produto, atender bem meus clientes, trabalhar com uma postura. Porque, meu, 90% é a cabeça. Tu sabe o que tem que fazer, mas tu não faz por cansaço mental. E eu sei que é que cansa, tá ligado? Mas, se tu botar na cabeça, tu quer transformar teu método e daqui a um, dois, três meses tu começar a ver o resultado e trabalhar com essa mentalidade que vai demorar, eu acho que funciona muito bem. E o nome disso não é motivação nem porra nenhuma. É ter disciplina pra fazer isso e, primeiro, ter a humildade de mudar o próprio método de trabalho. Porque, às vezes, o cara tem um método que ele acha que funciona e, ah, isso tudo que tu fala é bobagem, eu não vou aplicar. E, mano, não, não é assim. Tu tem que, ah, meu, eu tenho que fazer mudado. Tem que tentar, pô. Tem que tentar, igual eu já falei algumas vezes, pô. Fui lá, fiz o Barber Day Academy, mas, mano, eu testei uma semana e falei, pô, esse jeito de fazer o feed com você, Elias, não é pra mim, tá ligado? Não é? Tipo, né, a gente tem que tentar. Eu me dei a chance de tentar, pratiquei e depois eu vejo o que é melhor pra mim, velho. Igual o Nathanael. Eu quero até deixar o Nathanael voltar na conversa antes aí da formação e, pô, igual o do Barber Day, o que eu mais absorvi lá foi ir além do corte de cabelo. Com certeza. Bom, então, voltando aqui, cara, eu lembro que eu cresci muito tecnicamente, eu lembro assim, ó, experiência, né, pra galera que tá assistindo é novo aí, pô, eu cortava no fundo da minha casa, eu não tinha horário pra cortar, era mais a sexta e os sábados que eu agendava os clientes, tipo, de uma em uma hora, de 40 em 40 minutos, que eu me, aí eu lembro que depois que o Elias me fez o convite, eu aceitei, ele falou, então tá, começa agora a melhorar o teu tempo, porque já que você não corta com o tempo, aí eu coloquei os clientes a cada 40 minutos, porque é o que tinha lá na barbearia. Então, às vezes eu tentava colocar, se eu tinha três clientes no dia, quatro clientes no dia, eu lembro que eu tentava colocar meio que, tipo, um perto do outro pra mim praticar esses 40 minutos, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei lá na barbearia, cara, a barbearia inaugurou na quinta, na sexta, chegou um cabelo todo na tesoura pra mim cortar, do menino loirinho, e é aquele cabelo que não cuida, só lava com shampoo, então fica ressecado, e aí é o cabelo que hoje eu lavo antes de cortar, porque às vezes tá marcado, deitou, tá embaraçado, eu lavo com creme pra soltar, penteio, corto ele ali, depois eu dou uma secadinha, ver se tem que dar uma desfiadinha nas pontas pra tirar uma marquinha ou outra, eu lembro que eu fui secão, cortei o cabelo, papapá, mano, cheio de marca no cabelo, tudo marcado, eu falei, mano, mas que bosta, e eu bati a tesoura de desbaixo, eu olhava com o Luiz assim, as pernas tremendo, e o Luiz mostrava a tesoura de desbaixo assim pra mim, né, disfarçado. Ah, cara, história muito parecida com o que eu contei semana passada. Eu fui atrás e falei, mano, ó, o cabelo tá bom, só precisa bater um pouquinho mais de tesoura de desbaixo ali e tal, e pá, me deu umas dicas ali, cara, mas eu demorei uma hora e meia no cabelo, e eu demonstrei que eu tava nervoso, que eu tava aflito, e à tarde o pai do menino ia vir cortar o cabelo comigo, e eu lembro que eu cortei o cabelo com ele, à tarde eu tava mais tranquilo, era um cabelo na tesoura, cortei, mas adivinha, durante os dois anos e meio, praticamente, que eu fiquei lá, dois anos, quatro meses, o cara frequentava barbearia, não cortava comigo, cortava com barbeiro, que inclusive esse barbeiro fez curso comigo depois, tinha, ia, até hoje me manda mensagem tirando dúvida de alguma coisa ou outra, que tem muita liberdade comigo, e eu ficava assim, mano, que bosta, mano, que olha, tipo assim, é... Ele devia passar por Tibar, esse aí é cansado. É, sim, com certeza. Três anos depois, a gurizada é boa, menos aquele ali já cagou meu cabelo uma vez. É, pois é, cara, no filho dele, né, que o dele até que ficou bonzinho, ele era mais grosso, enrolado assim, então o dono de façada, né, e aí eu lembro que na sexta, cara, eu falei, não, eu não posso, opa, voltou, eu lembro que eu falei, eu não posso ficar com medo de cortar cabelo nenhum, mano, eu não vim de Ribeirão aqui pra poder ficar com medo de cortar cabelo, então eu vou me especializar, eu tenho que melhorar isso aqui, e aí eu lembro que eu, eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Marconi, que eu tinha visto que faltava uma vaga pra completar do curso que ele ia dar no domingo, tipo, de oitocentos contos, ele me deu um descontinho, tipo, setecentos pau, fui lá fazer o curso, um prático, na época, e mesmo sem grana, tipo, acabado de mudar, e eu lembro que eu fui lá, fiz o curso com ele, batemos muito em tesoura, e assim, foi bom, só que, cara, eu acredito que eu ia melhorar mesmo sem ter feito o curso, porque tudo que eu aprendi ali eu já sabia, mas era pra mim, como se eu tivesse tirando um peso, ó, a minha parte eu tô fazendo, agora eu preciso estudar, eu lembro que eu comprei a cabeça de peco e tal, e aos poucos eu fui ali, cara, aprimorando o corte de cabelo, como eu disse, a gente vai subindo junto, não tem como, esse mês que ficou tudo fechado aqui, as academias, barbearia, ficou quase dois meses aqui em Ribeirão, e eu comecei a treinar na academia clandestina, onde os atletas tudo treinam, velho, onde todo mundo treina a perna, já viu a academia dessa, que todo mundo treina a perna, porque você não tem, né, só de atleta mesmo, velho, agachando com 250 quilos, aquela gritaria, jogando na halteres pro lado, mano, isso virou outro, porque eu comecei a treinar junto com o atleta, então assim, a mesma coisa na barbearia, cara, você vai trabalhar, que nem você falou, você vai trabalhar na barbearia onde tá todo mundo ali, já tá acostumado com os mesmos clientes, né, ou quando entra um cliente novo, o atendimento é sempre aquele ali, tal, velho, quando entra alguém diferente, até os caras já, opa, já vê você fazendo coisa diferente, já vê você falando diferente com o cliente, o pessoal já fica meio, né, e se você não se policiar, nós somos influenciados, ou a gente influencia, ou a gente é influenciado, se você não se puxar, meu, é muito fácil você ficar, pra cair o seu nível, é muito difícil subir, mas pra cair, porque você sabe, é verdade, aqui ninguém faz, então também não vou fazer, então isso aconteceu comigo agora, porque aí, tipo assim, a equipe é diferente, a barbearia, a cidade, a cobrança, a exigência dos clientes, velho, é muito diferente a sensação que eu tenho, os clientes de BH pros de Ribeirão, digamos que ser barbeiro em Ribeirão é muito mais fácil, em BH é muito competitivo, e ali, mas que a gente seja todos amigos, a equipe, é um concorrente do outro, irmão, cada uma ali é uma empresa, então, velho, se o cliente não gostou, ele vai sentar na cadeira do lado na próxima vez, e o cara vai fazer de tudo pra fidelizar, na hora que você sai de férias, os 15 dias, lá, os 10 dias, o cara, aí você fala ainda assim, ó, ó, corta com o fulano, eu já vi, o fulano, vai fazer de tudo, vai chupar o cara. Sabe o que eu já vi, porque eu trabalhava numa barbearia com 10 barbeiros, né, eu vi barbeiro que era pica, na hora que ia sair de férias, fazendo assim, ó, meu, corta com o fulano de tal, que era um barbeiro, nada a ver com o cara, tá ligado, ele indicava o pior barbeiro possível pra indicar pra aquele cliente, eu vi, eu vi a coisa assim, o cara não indicava um cliente pra mim, na hora que você disse, eu já vi isso, eu já fiz ao contrário também, eu já indiquei pro melhor, tipo assim, mano, vai nele, que o cara é top, e o cara ficou, velho, tipo assim. É, tem esse risco, né, tem esse risco. Tem até que medir aqui no voto, porque eu sentava na primeira cadeira, e o cara, ele é muito bom, e é tipo assim, é um cliente, aquele cliente tranquilo que chega, ele quer cortar o cabelo, ficar de boa, troca meia dúzia de palavras, e ali onde eu sentava, onde eu cortava, sentava, não, onde é a minha cadeira, era do lado da recepção, então tinha um sofá atrás, e um sofá do lado, e a recepção, então é muita gente ali, falando e tal, aquele movimento, e o cara é tranquilo, velho, e aí o Igão, que é o cara que eu indiquei, ele sentava, tipo, na ponta, lá na última, do lado do espelho, velho, um lugar que nem pra você ir pra Copa, você passava por ele, um lugar que se isolado da barbearia, e aí o Igão é muito bom, ele é muito calmo, ele vai cortar seu cabelo, ele vai passar na vale, você não sente a lâmina não, velho, a mão dele parece só uma princesa, e o cara apaixonou, né, do Igão, e eu já bruto a monte, e aí eu, cara, mas beleza, cara, sabe quando isso não tem problema, acredito, quando tem muito cliente, velho, quando tem muito cliente, eu já cheguei lá, a gente já chegou num ponto lá no Belvedere, acredito que esteja até hoje assim, até melhor, que, velho, a gente não queria atender, velho, não, velho, não, passa tudo, não, vai lá, não, já fiz três em um cachorro, você não fez nenhum, não, eu não vou, porque eu, não, não, vai lá, vai lá, então a gente chegava nesse ponto, mas no começo, a ficava assim, deixassem, ficava até 10 horas da noite, chamando os outros na rua, né, ah, vem, vem cortar, vem, vem, vamos cortar, então, é, o começo, o que eu lembro que foi o meu, o meu diferencial, é, a novidade de ter vindo de fora, e de, tipo assim, e os caras não contavam, por quê, vai, vamos, vamos ser, eu vou falar a impressão que eu tenho, negão, cabelo afro, eu usava os no gredão ainda, grandão assim, veio de São Paulo, né, Ribeirão Preto, e aí você chegava e eu falava que você toca numa orquestra sinfônica, mano, é muito diferente, o cara, você, ah, você tem cara de músico mesmo, você toca em banda de pagode? Toca pandeira? Você toca pandeira? Não, irmão, eu toca trompete, trompete, mas você toca o quê, você toca axé? Falei, não, irmão, eu toco numa orquestra sinfônica, é o cara, aí eu ia contando minha história, que eu já fui atleta, porque eu sou novo, só que eu já fui atleta, eu já dei perdido nos polícias de moto, nasci na quebrada, eu sou eclético, velho, então os caras, caralho, casado, nossa, você casou quantos anos? Com 20, nossa, você é louco, hein, velho, nossa! Tá, eu concordo, aí é louco, mano. Os caras agora, os moleques de 19 anos, irmão, que morava na casa da mãe, que não tem nada de experiência, esses, velho, eles só, você vê que o cliente, na hora que você começa a ver um ano de barbearia, os clientes se identificam muito com o barbeiro, tipo, você pega a clientela do cara, é muito parecido com ele, os assuntos, até o jeito da pessoa, velho, então ele tinha mais esses molecada, né, às vezes pegava um cara mais idoso, que não tá nem aí pro cabelo, você vai ficar bom, você vai ficar ruim, ele quer cortar, corta essa bosta aí, você tem 20 minutos pra cortar meu cabelo. Resolve o meu problema. É, então, só que quando você já tem mais conteúdo, você consegue falar de política sem ser invasivo, né, porque Bolsonaro, Lula, não sei o quê, deixa sair a porrada e tira e bomba. Boa época de... Imagina, já foi foda a última eleição, imagina Bolsonaro contra Lula, meu amigo, a barbearia que, pra falar de política... Em Porto Alegre ainda? Em Porto Alegre ainda, meu amigo do céu. Bom, aqui é foda, mano, e eu vou te dizer até uma história minha que aconteceu aqui que foi muito engraçado, o bagulho onde o Lula foi preso foi aqui em Porto Alegre, né, foi a uma quadra da minha casa, aquele fórum. Naquela semana era loucura, mano, era loucura. Primeiro que a gente não teve nenhum movimento dentro da barbearia porque ninguém chegava perto da barbearia por causa dos protestos que estavam tendo a favor do Lula, do Cacema, que semana fodida que foi aquela, que semana fodida. Vou aproveitar que o Nathanael deu uma saída ali pra ler, aqui tem um superchat do Cauê Ramos, se liga aí, Nathanael. Nathanael, ô brabo, não te conhecia, mas já te admiro pela sua história. A Adri já sabe, né, tu é monstro, sou teu fã, paz a todos. Aê, Cauê. Obrigado pela mensagem de carinho aí. Não mandou nenhuma mensagem que queria pra mim, mas eu fico grato igual, tá? Eu grito grato. Ó os ciúmes. Vamos lá, vamos ver aqui. Eu mandei, ó, as pessoas mandaram umas perguntas no Instagram. Vou selecionar alguma aqui pra gente... Quem quiser mandar pergunta aqui, pode mandar também, mas é que eu botei mais cedo ali, né? Deixa eu ver, admiro teu trabalho. Eu quero saber se o Nathanael ainda tem moto. Tem moto agora de novo. Não, não. Tô louco. Tem, mano, eu preciso comprar, mas eu tô num cagaço. Pai de três. Eita. Eu também tenho três... Para, é foda. Eu tenho três gatos. Três cachorros. Três gatos. Não, o cachorro já late e tem que sair pra passear, dá muito trabalho. É verdade. Eu já tenho gato que não late. O Pedro Vini mandou aqui no Instagram. Como fazer o cliente esquecer o barbeiro antigo? Evitar comparações. Como, por exemplo, ah, meu barbeiro fazia aquilo, ah, ele fazia daquele jeito e tudo mais. Eu tenho uma resposta pra isso, mas qual é que tu responderia pro Pedro, Nathanael? Pra esquecer o ex. Você tem que ter melhor que o barbeiro dele, velho. Se você não for, você tem que se vender, irmão. A primeira profissão do mundo é vendedor. Então, é muito importante você vender a confiança pro cara. Não, o seu barbeiro fazia isso, mas assim... Teu barbeiro tava errado. Hã? Teu ex barbeiro tava errado. É, tipo isso. Você vai falar de uma forma delicada, sem dizer, mas dizendo que você é melhor que o cara. Não, mas pode confiar, você tem que passar isso pro cara. Então, a postura sua na hora de atender um cliente, você olhar no olho do cliente, você sorrir pro cliente, você se mostrar que você tá ali pra ele, velho, eu sou seu. Vou cortar seu cabelo do jeito que você nunca viu. E você tem que mostrar algumas coisinhas pro cliente. Então, eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês aqui, que já faz jus a isso. O Thiago, que trabalhava do lado, ele falava do Marconi. O Marconi, mano, ele dá uma aula de cabelo pro cliente dele. Só que isso faz com que o cliente fique refém, mano, do Marconi. Porque ele falava com o redemoinho do cara, pá, que tem que cortar assim. Porque quando ele foi pra Londres, ele foi pra Manspire, e ele pá, e ele dá aula no Brasil, e ele faz pra onde, e pá, e o redemoinho dele tem que ser assim, porque é assim que pá. E o cara, nossa, é mesmo. Às vezes, você tá ligado. Nem tem nada diferente, né? Não, às vezes não tem nada. Só que o cara, caraca, o meu barbeiro é foda, tio. Então você tem que falar, nossa, meu irmão, eu comprei essa máquina aqui, ó, 2 mil reais. A Massa tá quase isso hoje, né? Nossa, essa máquina aqui, cara. Aí sabe o que você fala? Não, mas eu comprei uma cena que custa mil. Às vezes você fala assim, ó, só pra você ter ideia, a minha primeira máquina eu comprei por 100. Essa aqui agora é mil. Última tecnologia. Eu fui fazer um curso ontem, ontem, o que você fez ontem? Você descansou? Eu fui fazer um curso, cara. Fui lá não sei na onde, pá, que não sei o quê, e tal, tô estudando aí. Então você vai mostrando pro cara, vê que você tá empenhado, que você tá estudando, que você é bom, que você tá, e você tem que mostrar mesmo que você tenha pouca experiência. Né? Você tem que ser safo, né? Que é uma gíria militar aí, você tem que se safar, irmão. Você tem que se ligar, e é o que eu fazia também. Eu falava pro cliente, não, ó, sabe por quê? Eu dou aula lá no Barberdecado, né? O cara não sabe o que é Barberdecado. Vem gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro já tá vindo gente fazer aula aqui com a gente. Com a gente. O cara, ó, ó. Ah, mas eu não sou educador. Irmão, mas conta outra coisa pro cara. Mostra no cabelo dele. Vai no cabelo. Qual o seu cabelo aqui? Você tá vendo, senhor? Você penteou, eu tenho uma notícia triste pra te falar. Você penteou o seu cabelo a vida inteira pro lado errado. Pro lado errado. Mano, você falou isso pro cara. Por isso que ele arrepia, por isso que ele levanta. Olha só o desenho dele, ó. Você tá penteando pra cá, por isso que tá espetado o Redemui. E você falou que a vida inteira tem que cortar baixo? Não. Você tem que deixar o fio mais longo e pá e muda, e pá e um tupetão no cara. Caraca, mano. Nossa. Entendeu? Agora você tem que reaprender. Eu já cheguei a dar aula de escova pro cara, irmão. Como que eu vou escovar meu cabelo aqui? Mas eu mostrava pro cara, ó. Você tem que fazer assim. Vendi a escova pro cara, irmão. Eu comprava lá na Europros, na Jaboque. Deixava na gaveta. O próximo corte, ó. Então você volta daqui duas semanas, três semanas, que a escova vai tá aqui. O cara chegava e vendia pelo mesmo preço. Comprei por 50, vende por 50. Tá aqui, ó. Então eu acho que é isso que você tem que ir fazendo pra agregar valor no seu trampo. Você tem que achar alguma coisa ali que, ó. Nossa, esse pente aqui, eu falava pros clientes. Ó, esses dois pentes aqui. Um eu paguei 160, outro eu paguei 110. Que é o da EPSPAR. Caraca, mas vale tudo isso um pente? Mas é normal, todo mundo tem. Esse cliente perguntava. Tinha cliente que repara tudo, irmão. O cara olhava pra minha bancada lá. Babyliss, dourada. Pente, tesoura. Aquele monte de tesoura. E esse malão. Caraca, mano. Isso aqui é tudo seu ou é da Barbera? Não, isso aqui é tudo meu. Eu tenho que comprar. Ó, sabe quanto custou isso aqui? Isso aqui custou tanto. Pá, pá, pá. Isso aqui. Caraca, eu não sabia que era tudo isso, não. Nossa, que massa. Então, o cara... Nossa, o meu barbeiro, ele tem um material bom. Ele estuda, ele pá, ele conversa. Então, você tem que achar alguma coisa ali pro cara. E quando ele começar a falar do barbeiro antigo dele, você já vai podando ali. Você já vai mostrando. E você vai cortando. Muda o assunto. Vai fazendo um rapor, né? E é isso. Eu acho que é isso. Você tem que mostrar pra ele quem você é, o que você vale. Se ele vai comparar, o problema é dele, irmão. Agora, você tem que se mostrar tão bom quanto o outro. E outra. Por que ele... Se o cara é tão bom, por que ele não tá lá? Só se ele não tá... Porque, velho, eu cortava meu cabelo aí em BH, eu pagava 40 no ponto no corte, 40 de estacionamento, atravessava a cidade pra cortar, mas não cortava com ninguém na barbearia mais. Entendeu? Porque o cara era top no afro. Eu ia lá com o cara. Então, tem gente que pôde a cidade pra me cortar comigo porque curte o meu trampo. Porque viu o valor do meu trampo. Então, o cara tem que ver o valor em você. Então, você tem que ir agregando coisa. Agregando pra se mostrar pro cara que você é tão bom, melhor que o barbeiro dele. Eu posso dar uma dica pra quem quer fidelizar um cliente que... Claro. Vai ter um cliente novo. A gente tem muito... Ah, mas o cliente chegou... Bah, tem que fazer melhor que o antigo barbeiro dele, que ele falou sobre o barbeiro dele. Mas tem aquela triste notícia, né? Todo cliente novo que tu vai atender, ele é ex de algum barbeiro. Todos eles. Só que o cara não tá te falando. Só que a gente falou e tal. O que eu recomendo? Primeiro atendimento do cara, tu tem que fazer algo diferente no cabelo do cara. Como se o cara te pediu degradê, dá um. Mano, vamos fazer um taper fade na nuca. Se é um cliente que já tá fidelizado com o cara há muito tempo, provavelmente o cara já se acostumou a não fazer. Ah, esse cara não faz. Pra que eu vou agregar trabalho num cliente que eu já é fidelizado? Entendeu? Então, quando tu vai atender pela primeira vez um cliente que é já fidelizado de um barbeiro há muito tempo, tu tem a oportunidade de apresentar algo novo pra ele. E, mano, no momento que tu apresenta algo novo, tu já te diferenciou do teu barbeiro. No mínimo, tu vai dar mais trabalho pro barbeiro antigo. Tendo que ele fazer um taper fade e tudo mais. Mas o que eu peguei de cara que fazia degradê da 1, eu falei, mano, vamos fazer da meio, vamos fazer da zero com um taper fade da... Meu, eu meti as loucuradas. Quando eu sabia que era barbeiro ainda da barbearia, tem um barbeiro nosso, tinha um barbeiro lá que ele era um cara focado no atendimento e não tanto no corte. E o degradê da zero dele era degradê da zero alta, mesmo que o cara pedisse da zero baixa. E uma vez caiu o cliente dele na minha cadeira, e lá, degradê da zero. Eu, meu, faz durar um pouquinho mais. Se eu botar uma navalha, teu corte vai durar mais tempo. Tu vai ter um degradê um pouco mais baixo, tu vai ganhar alguns dias a mais de degradê porque o cabelo vai crescer e tudo mais. Porque o degradê da zero pra navalha vai ter uma diferença, mas não é nada demais. Não é nada absurdo e vai dar um contraste legal no teu corte. Tu vai ver que a parte superior do teu cabelo se acende muito mais por causa do contraste com a lateral mais clara que tu vai ter. Isso vai projetar teu rosto, deixar ele um pouco mais fino. Então eu fiz toda aquela venda lá que a gente faz lá pro cara convencer. Aí ele fez. Cara, ele cortou uma vez comigo, adorou o corte, se apaixonou. Ficou muito animal, não sei o quê. E lá eu peguei ele indo lá com... Ele voltou pro barbeiro dele, né? E aí pediu o DHD da navalha pro cara. E aí fudeu, porque o cara da navalha não se garantia. Ficou uma merda, né? E aí depois eu ganhei ele de volta. Então tu tirar até mesmo... Às vezes tu fazer o diferente vai fazer tu ganhar o cliente. Ou por ele gostar do teu trampo, tu botar a tua personalidade no teu trabalho. O meu trabalho, a minha personalidade de trabalho é eu falar o que eu penso no meu atendimento. Mano, isso vai ficar horrível. Mano, não faça isso. Vamos fazer isso aqui, isso aqui. Eu sou muito cara... Mano, eu sou muito cara de pau. O pessoal da barbeiria dava risada comigo às vezes dos absurdos que eu falava. Claro, cliente que eu já tenho experiência e tudo mais. Cliente da casa meu que já é... Teve uma vez um meme meu que ficou conhecido na barbearia que foi, eu falei assim, tá, vamos lá, vamos logo que teu cabelo aí é dureza. Falei bem alto no meio da barbearia, né? Vamos rápido que tá atrasado, teu cabelo é uma dureza. A barbearia toda rindo. Aí tu é louco de falar isso pro cara. Só que é um atendimento do meu jeito, né? O pessoal gosta de ser atendido por mim justamente por causa disso. Esse é o meu tratamento meio louco durante o dia a dia de atendimento, de falar minhas histórias e tudo mais. Então se eu posso dar uma dica pra alguém é... Tu vai atender o cliente de alguém e não imita o atendimento daquela pessoa. Deixa você, né? Não imita, não tenta imitar. Se tu tentar imitar o corte do cara, vai dar merda. Se tu tentar imitar o atendimento do cara, vai dar... Mano, imprime a tua personalidade. Porque sempre que tu tentar copiar alguém, tu não vai ser melhor que a pessoa. Tu vai ser só uma cópia. A cópia é sempre inferior. Se tu for tu, original, fazer teu atendimento, tua maneira de ser, tu vai ser o único e aí sim tu vai conquistar o teu cliente. Os outros que tem que tentar te imitar. Não tu tem que imitar ninguém, tá ligado? Ah, e outra coisa que eu tava esquecendo. Muito importante, um recadinho pra vocês. Ah, galera. No link da descrição está o quê, Adri? Explica pra galera o que eles vão encontrar no link da descrição. E na descrição tem um teste gratuito do app Barber que, além de sistema de agendamento online, é um sistema de gestão pra você cuidar da barbearia. Então, acredite, você pode atrair novos clientes utilizando o app Barber, porque tem ferramentas incríveis de gestão e eu tenho certeza. Se você usar esses 30 dias gratuitos aí, você vai ficar com o app Barber, porque é sensacional. E qual que é o cupom de desconto, Ayrton? Se o pessoal quiser adquirir o plano anual semestral. O cupom é sucesso. O cupom é sucesso. Tem desconto no plano semestral anual. Tu vai contratar um ano de app Barber com desconto. Mais 30 dias vão ser 13 meses, tá? Então, valendo muito a pena. Com desconto. Vale a pena conferir. E o vídeo da semana passada, sexta-feira passada, fiz um vídeo mostrando todas as funções do app Barber. Deu 25 minutos de vídeo, pra vocês terem uma ideia. Eu com o site aberto mostrando as funções. É muita coisa. Então, vale muito a pena. Quer conhecer as funções? Entra naquele vídeo que tu vai conhecer todas as funções da PP Barber, o melhor sistema de gestão e aplicativo e agendamento, o cacete todo, de barbearia do Brasil. O brabo. O brabo. Nathanael, tava te falando sobre isso, da identidade. O que que tu acha sobre isso? Eu acho que isso... Eu vejo muito barbeiro hoje tentando imitar. Demais, assim, sabe? Eu não acho legal, tá ligado? Cara, é incrível isso. E a gente olhava assim, de repente chegava, olha aqui esse Instagram aqui. O cara colocava, tipo assim, vai, seu Enéas. O cara chamava Enéas. Mano, até a logo do cara era a letra, né? A mesma fonte, velho. A mesma fonte. As cores. O uniforme da barbearia dele era igual. Ele tentava imitar o mais próximo possível. E eu falava, nossa, cara, tipo, pra quê? Sabe? Pra quê? E quando eu vejo pessoas originais que colocam só a autenticidade na parada, eu piro, velho. Eu pirava, tipo assim, lá, por mais que a gente tinha um padrão, e no começo é bacana, mas chega uma hora que dá... Ah, eu sou, cara, eu sou artista, irmão. Então, eu sou meio que assim, eu já tô procurando, velho. Acho que eu vou mudar de Ribeirão de novo. Eu já até falei quadro. Vou ir pra Portugal. Então, eu sou aquela coisa. Ah, preciso fazer uma coisa nova. Então, quando eu vejo alguém com... Eu vi a galera com identidade. O Israel Ávila que saiu e colocou a coisa dele. O Adre. O Alexena. Pá, aquele jeito. Cada um ali. Um e eu falam, caraca, que massa, velho. Eu preciso também um pouco disso. E dentro da barbearia, era bem assim. Porque você viu o cara ali, às vezes, fazendo atendimento que você não tem coragem de falar aquilo pro cliente. Só que, velho, esses caras que eram muito francos, que... Isso, quando o cara é muito franco pro cliente, ele demonstra que ele é muito seguro no que ele tá falando. Inclusive, você vai no dentista. O dentista fala, não, isso vai ficar horrível na sua boca. Não tem como fazer isso. A gente vai ter que arrancar... Não escute, né, velho? Você vai falar o quê pro cara, irmão? O especialista é ele. Você abre a boca e já era. Não que na barbearia seja a mesma coisa, até porque é o cabelo ali do cara e tal. Mas você tem que falar, realmente, não. Isso não vai ficar bom, cara. O cara até toma isso. Hoje mesmo eu falei, velho. Tem um cliente que ele já gosta do fade bem alto, arredondando e... Eu evito, né? Explico pro cliente porque não... Depende do formato do rosto de cada cliente, né? Também não é regra, só o corte quadrado. Mas no caso dele, eu já arredondo um pouco porque ele gosta. E hoje ele pediu se tinha como eu fazer o risco aqui, velho. Quase no meio. Porque eu não sei se ele viu alguma foto do Cristiano Ronaldo antigo e ele pediu um risco no meio. Mano, eu me exaltei na hora. Depois eu falei, caraca, eu quase pulei. Eu falei, mano, não dá, velho. Vamos fazer isso. Vamos acabar com o seu cabelo. Olha só. Eu tantei a metade do cabelo. Ele, olha só. Eu vou raspar a sua cabeça até aqui e você vai ficar só com isso de cabelo. Aí, tipo, eu vi que depois eu falei, caraca, eu até me exaltei pra mostrar pro cara que não ficava bom. Mas tem que ser, pô. Você tem que ser sincero. Às vezes você quer agradar o cliente e vai acabar fazendo merda porque você foi na onda do cliente, porque você quer agradar ele. Não pode ser assim, pô. Você tem que ser especialista, igual o Nathanael falou, sem ser autoridade no assunto. E se você acha que não vai ficar bom, você fala, ó, assim, vai ficar legal. Dei outra opção pra ele. Falei, ó, vamos subir o fade um pouco mais. Eu faço risco na mesma. E eu sou aqui mais baixo. E, pô, ficou sensacional, entendeu? O cara curtiu pra caramba. Que massa, mano. É isso. Acho que a gente tem que, tem hora ali que a gente tem que falar, não, isso, cara, eu entendo do que eu tô falando. Eu estudei, estudo pra isso. Eu sou profissional na área. É assim, não corta o teu cabelo, então, pô. Vai lá, pega a máquina e corta. Tó, corta aí. Então, tá te falar isso, pro cliente, né? É isso, né? que trabalhava lá no Elias, hoje ele não tá mais lá também, e ele, cara, pensa num cara que tinha muito cliente. Muito cliente. Antes, ele trabalhava num bairro do lado, ele trabalhava numa barbearia, cara. Ele chegou, se eu não me engano, ele quase morou do lado da barbearia porque ele tinha tanto cliente, assim, que às vezes ele ficava até mais tarde atendendo uns clientes, cara. E naquela época, ele já saía da barbearia às oito e ia fazer domicílio até às dez. Pô, louco. Em outra cidade. Então, o cara sempre trampou muito, não folgava. O cara era sinistro, era só uma máquina. De domingo, fi, tinha uma vez que ele pegava e levava a esposa ali pra almoçar. À tarde, ele ia pra BH atendimento de domicílio até à noite. O cara era assim. E aí, eu lembro que ele, cara, é o cara que eu mais vi ganhar gorjeta, cara. Cara, tipo assim, ó, teve uma vez que um cliente chama, se eu não me engano, o Sr. Carlos Savas. ele fazia bem questão de falar o sobrenome dele, né, que é sobrenome, eu acho que deve ser importante, né. Eu já vi só o cara. E é um cara que tinha problema com alcoolismo, assim, o cara, todo o cara é cato, assim, cara. Eu lembro que ele cortou o cabelo comigo, me deu uma gorjeta de dez reais, ele foi lá no Hudson, porque o Hudson não tinha horário, deu uma gorjeta de cinquenta. Eu vou lhe dar. Eu cortei, caralho. Porque o Hudson, mano, o atendimento dele chegava, e aí, meu amigo? E ele falava alto, até era uma briga, um dia quase saiu na porrada com o outro lá por causa desse negócio dele falar alto. Ele falava assim, ó, ele é um cara que ele trabalhou, acho que doze anos, dançando axé. Olha também que louco. E no palco, mano, de palco, mano, é estourando, filho. É estourando, e o cara lá dançando, então eu acho que ele é meio surdo, meu. Eu acho, não tenho certeza que ele é meio surdo. Então ele fala em outra frequência. Então ele falava, ele conversava com o cliente dele lá na ponta, você ouvia tudo que ele tava falando aqui. E, cara, mas era incrível se os clientes dele, irmão, já eu vou ficar dez dias fora, aí eu vou esperar. Entendeu? E os caras, era animal. Tinha vezes que a barbeira inteira assim parava, e ele lá, ainda atrasava os clientes, mano, atrasava, falava pra caramba, tinha jeito que eu não mutava, dava aquele baço desgraçado, e nós falava, uts, toma um chiclete aqui que você que tá foda. Ih, os clientes adoravam o cara, irmão, podia, não tem jeito. Hoje ele montou a barbearia, e eu tenho engraçado falar disso, quando ele é um profissional que pra mim ele é referência, não no corte, assim, no, eu falo por, como ele fidelizou o cliente, o poder de fidelizar o cara, velho, é um cara exemplo, porque ele, ele vira amigo dos clientes, irmão, sabe o que é virar amigo? Os caras vão chamar de casamento, padrinho de casamento, velho. Então, porque ele tá ali com o cara, irmão, ele tá ali mesmo, ele vai trocando ideia e conversa da vida do cara, conta a vida dele e tal, eu mesmo faço isso com os meus clientes, eu percebi que depois que eu me tornei mais amigo dos meus clientes, melhorou de mim, os caras já chegam perguntando do meu filho, ou isso é uma avó que tava internada, que minha avó faleceu de covid esses dias, o cara chegou, até a avó, infelizmente, ela faleceu, o cara ficou tristão, não, mas não sei o que, aí eu conversando com o cara, falando uns, falando, tá difícil, né, velho, o jeito que tá, eu não tava chorando, mas eu tava contando a realidade, fechou a barbearia, eu fiquei atendendo os clientes em casa, alguns na barbearia com a porta fechada, mas caiu bastante, eu fico preocupado, né, velho, a explosão tá grávida, tem menino pequeno em casa, o cara sacou de 150 contas e me deu, não, pra te ajudar, mano, caralho, é, vou te ofertar aqui na sua vida, aqui, toma, aí no outro dia, o cara jogou na Mega, fez um número lá, ganhou 550, aí mandou mensagem, aí mano, te ajudei, é o que eu ganhei agora, caramba, e tal, conversa, o cara chega e troca ideia, e tal, então é isso, a gente tem que ser, aos poucos, e ficando mais próximo dos clientes, e aí eu lembro que o Hudson, ele se separou da esposa e foi morar numa casa, e teve uma enchente lá em BH, que lá, tipo, todo começo de ano, eles sofrem com isso, a região que eu morava não, que era uma região mais alta, mas muitos lugares lá, morre gente, desce casa, é cheio de morro, né velho, e aí eu lembro que veio uma enchente, e velho, acabou com a casa do cara, irmão, teve cliente do cara que foi lá na, foi, ô Hudson, e aí o que aconteceu? Ah, eu consegui isso, me doaram aquilo, o cara, agora eu estou de um bom dinheiro, eu vou comprar uma televisão, e não onde ele estava trabalhando, que não era mais no Elias, tinha uma americanas do lado, o cara, vão ali que eu vou comprar uma televisão, que não, que isso, o cara foi lá, comprou uma televisão à vista, dois pau e meio, mano, a televisão pro cara, televisão top, mano, então assim, agora ele montou o espaço dele, teve um cara que deu o ar-condicionado, filho, oito pau ar-condicionado, o cara deu pra ele, cliente, os clientes adiantando 20 cortes pra ele, pra ajudar ele, prestou cheque, então velho, eu falei, irmão, o que esse cara tem? É isso que a gente precisa entender, que a gente está lidando com pessoas, não é número, quando você fica aí nessa pauleira, eu não gosto, a minha meta de vida, irmão, não é, é um dia, tipo assim, cortar cabelo, nem se for num estúdio meu, sabe, eu não sei se eu quero um dia ter funcionário, ter colaborador, enche a sua casa, eu falo num lugarzinho, espacinho ali, eu e mais um, tipo, ele tem um bagulho dele, eu tenho o meu, e eu vou cortando ali, de boa, pá, e trocando ideia com o cara, o corte mais caro mesmo, se não quiser, não corta, corta com o mais barato, se quiser, é isso aqui mesmo, e ali top, conversando com o cliente, trocando ideia, e pá, aquela coisa ali, porque quando você fica ali frenético, mesmo numa barbearia igual o Elis, que era o corte 55, lá pra BH, já é um preço alto, hoje onde eu trabalho é 70, também alto, agora montaram aqui na cidade de 90, o corte, e aí, velho, mesmo, imagina, sei lá, ó, 40 minutos, e ainda fazendo encaixe, terminava com 20, pegava outro, fazia com meia hora, atrasava 10 o outro, compensava, pessoal acha que barbearia de 50 pila é barbada, que é atender um a cada 50 minutos, não mano, eu trabalhava nessa mesma pegada que tu aí, então, isso aí, chega no final do dia, irmão, você olha os caras, você vê cifrão, número, você fala, ah, vamos fritar, e a gente usava essa expressão, que no final eu comecei a perceber que isso fazia mal, pra gente, é, velho, e a gente tratava os clientes como, como mercadoria, como, vamos derreter, como número, né velho, como número, ah, vou lá fritar esse cara lá, ah, cara chato, e aí, o cara chegava e falava isso, é, é mesmo, ele é assim, normal, você vai atender aquele cara lá, nossa, que cara chato, pelinha, né, a gente dos mineiros, pelinha, que cara pelinha, e o cara era mó de boa, só que você já descia já, já, armado, né, vou dar um soco na cara aqui, se ele falava comigo, que ele falou pro outro ali, só que às vezes ele tava num dia ruim, então, o ruim de trabalhar às vezes em equipe é isso, velho, por isso aí, quando é mais molecada, fala pra caramba, zoa, ah, vamos lá fritar esse cara, até o cara que entrou com uma mentalidade diferente, ele começa a fazer, tem esse tipo de comportamento, então, eu comecei a falar com a galera, cara, ó, você não vai ter, quando eu saí, antes que eu saí, eu conversei, por exemplo, com o menino lá, com o Adriel, falei, ó, você não vai ter uma agenda boa, se você, é, não pensar nos clientes como pessoas, tratarem eles bem, conversar, a hora que você estiver mais tranquilo ali, que é um dia tranquilo, conversa mais com o cliente, troca ideia, tinha cabelo, velho, que era de 10 minutos, o cara não tinha cabelo em cima direito, o cara fala, passa dois, e corta aqui dois dedinhos, é, cabelo de 15 minutos lavado, só que eu ia lá devagarzinho, fazendo a cheima, na navalha, e o pezinho pra enrolar mais um pouco, cortava com a esquerda, pra atrasar um pouco, entendeu, mas conversando com o cara, falava da família, e tal, eu acho que o diferencial que fez, porque, graças a Deus, chegou lá no Elias, a gente pode pegar os números, os meninos eram prova, eu não era o mais, com a agenda mais top, mais cheia, mas também eu tava ali, tava ali perto, entendeu, tava ali perto, quando eu saí do Academy, porque eu saí do Academy em junho, e eu saí da Barbeira em setembro, esses três meses, minha agenda melhorou bastante, porque eu perdi muito cliente, que o cliente, às vezes, tinha cliente que costuma fazer barba, ou cabelo, na segunda, pra poder estar apresentável, pras reuniões durante a semana, e tinha aquele cliente, que ia cortar no final de semana, pra poder sair, então era um perfil de cliente diferente, e aí eu lembro que, umas vezes, eu tava lá cortando o cabelo, aí um educador, se enganou lá, por exemplo, teve um dia que o, acho que o Rogério, tava em Portugal, não sei se ele esqueceu de avisar, ou se foi o outro, o Moisés, que era o cara que organiza, que esqueceu, daí eu tô lá cortando o cabelo, com a agenda, com seis clientes na agenda, durante o dia, numa segunda-feira, que é um movimento mais fraco, mas já tava legal, e, pô, de repente, o mano, vem pra cá, pra cá, agora, que não sei o que, aí, velho, imagina se as meninas, tem que ligar pro seis, falar que não tem como eu atender eles, e nesses seis, eram clientes meus, não eram, é, cliente que, ah, pode ser qualquer um, e caiu na minha vez, não, eram seis, teve um cliente que perdeu, ele mandou a mensagem no Instagram, do Elisa, irmão, acabou, me encontrou no mercado, virou a cara pra mim, e fez cara feia, o cara ficou puto, mudou de barbearia, irmão, porque aconteceu isso com ele duas vezes, sortudo, né, duas vezes, um negócio de, tem que ir lá, cobrir um, e perder o cara, então, eu lembro que, quando eu saí da cara, eu lembro que, minha agenda começou a melhorar, trabalhando lá, de segunda a sábado, segunda a sábado, e ali, cara, tinha vez que eu só lá cortando, e, de repente, todo mundo, assim, tranquilo, né, o cliente chegava, olha, o que aconteceu? tá tranquilo aqui, só você atendendo, então, velho, o pessoal lá sabe, então, uma coisa que foi, é, essencial pra mim, foi o que? Dando a dica pra galera, pega aí a visão, foi ser humano, tratamento humano, ser cordial, gentil, isso aí, você tem que ser, e cortar cabelo bem, cara, você tem que, é sua obrigação, tá? Ah, mas eu não sei, então vai aprender, irmão, o que você tá fazendo agora? Decora que acabar aqui, então você vai estudar a barba lá, que você não sabe fazer, pede pra alguém te ajudar, paga alguém pra fazer, entendeu? Porque o que eu fico puto, cabarberado com alguns, né, é que os caras acham que tudo aprende no YouTube, cai de ser, irmão, tem vezes que alguém vai ter que, só, pra te ensinar, tá? Às vezes você não tem, tem gente que aprende olhando, ah, o Elis mesmo era assim, ele viu uma vez, já era, acabou, e quando ele fizer, ele vai fazer melhor que você, entendeu? Só que conta nos dedos, quantas pessoas são assim, que tem essa facilidade de aprendizado, então tem gente que, mano, eu não tô conseguindo, não é possível que você não tá conseguindo, você tem que pegar na mão do cara, velho, e mostrar pra ele, gravar vídeo, e, ó, todo dia na hora que você acordar, e na hora que você for dormir, você assiste isso aqui, e o cara não quer botar com a força, o cara, o cara às vezes sai, tem, ah, ô, eu vou falar um exemplo do barbeiro aqui da cidade, começou faz pouco tempo, me conhece, a gente se conhece por causa da igreja, menino bom, pai, família boa, não sei o que, ah, não, não vai dar pra fazer um curso com você, porque eu tô sem dinheiro, aí ele corta o cabelo, começou a cortar cabelo comigo, última vez ele vem, arrancou o telefone de 3, pó e meio do bosto, falei, mas, não, não precisa ser comigo não, mas vai fazer com qualquer outro, irmão, vai fazer com o outro cara ali, vai fazer lá em BH, São Paulo, compra um curso online, mas estuda, melhor. prioridade, né, velho, os caras, os caras não sabem da prioridade, porque é prioridade. Então, é isso que eu não entendo. Aqui em Porto, mano, aqui em Portugal é mais que, mais que no Brasil, sabe, o pessoal tudo quer aprender, o pessoal quer ser bom, mano, mas, mano, o curso aqui, mesmo sendo barato, um prato sendo muito em conta, mano, o pessoal chora, o pessoal chora, eles acham que vai cair tudo do céu, infelizmente é assim, mas, eu nem retomo, né, porque cada um sabe onde quer chegar, e sabe que não vai cair do céu, velho, não sabe se tem que pagar o preço. Outra coisa que eu fico louco, é o barbeiro que se vitimiza, que conta a história triste, que, ah, me ajuda, que eu preciso disso, meu irmão, meu irmão, pelo amor de Deus, eu puxava carrinho no Ciasa, mano, eu vendia lanche na rua, eu acordava 4 da manhã pra passar café, e vender café, e salgado num ponto de táxi, que foi assim que eu paguei meu curso de barbearia. Não vem querer me ensinar como é que se faz pra se fuder nessa vida, eu trabalhei de frentista, eu trabalhei de tudo que tu imaginar na tua vida, meu irmão, eu me fudir pra caralho, o cara só vê o resultado, ele acha que, meu, sabe quem é a pessoa que mais vai te ajudar na vida? É tu mesmo, mano, se tu não te ajuda, eu não vou te ajudar, eu sou o cara, mano, que eu digo assim, mano, eu já criei um canal no YouTube, pra dar conteúdo todo de graça, tudo que eu sei, tudo que eu, por dois anos não ganhava nem dinheiro nessa porra aqui, só no prejuízo, porque eu gosto de ajudar as pessoas, mas mano, tem os caras que não querem se ajudar, eles querem ganhar tudo de mão beijada, e não é assim, mano, não é assim, não é que tudo vai cair na tua mão, que eu vou fazer, que eu não vou contar, primeiro que é muita gente, nem que a gente quisesse, não dá, tá ligado? E é que nem eu digo, mano, eu ajudo, eu aqui já crio conteúdo, ajudo, tem, claro, ganho dinheiro hoje em dia com isso, é um negócio, barbio de sucesso, claro, o Adry também ganha dinheiro, claro, o Natal da Cura, ninguém dá de graça, mas tu também não tá aprendendo a cortar cabelo, pra cortar cabelo de graça também, seu caralho, todo mundo quer ganhar dinheiro, o cara fala como se ele fosse, virar mensageiro da paz do corte de cabelo, eu ensinar pra ele a cortar de graça, ele vai sair cortando por aí de graça de todo mundo, não, não vai, mano, porque ninguém faz, claro que tu pode ajudar as pessoas, eu já ajudei pessoas, no que eu posso, no que tá dentro da minha limitação, não sou um cara cheio de dinheiro, muita gente acha que o cara tem um canal no YouTube, o cara é rico, não sou, tá ligado? Não sou, mas o cara vem, o cara nunca, nem conheço, nunca falou comigo, vai lá no meu direct, pô, me dá uma máquina, Ayrton, esses dias me dá uma cadeira, de onde, mano, eu não tenho aqui pra gravar ainda, mano? Uma cadeira, de onde é que eu vou tirar, mano? Tipo, o que que eu ajudo? Eu ajudo, por exemplo, o pessoal que me acompanha, eu vejo um gato na rua, eu ajudo, eu sou muito da Carlos Animal, tá ligado? E o barbeiro tem que fazer por onde? É te dar duas ferramentas, é te dar do conhecimento, e aí é contigo, tá ligado? E no momento que tu vai atrás, demonstra que tu pode, aí os caras vão te ajudar, os caras vão ver que tu tá te esforçando, tá ligado? E eu vejo muito assim, comigo foi assim, quando eu comecei a fazer as coisas por mim, a ajuda do pessoal começou a chegar naturalmente, aí claro, uma mão lava a outra, um se ajuda, entendeu, mas não é chegar e pedindo, ah, mano, preciso de uma máquina, tô comentando no vídeo, ou mandando direct, tá, preciso de uma máquina, quanto é que custa o Maquemay? Tem Maquemay aí por 150 pila, meu, corta umas 3 gramas, vende uns... Mano, e é isso, né, meu, filho de carro, os caras querem as máquinas de graça, pô, mano, quando eu preciso das coisas, eu corro atrás, mano, se eu quero comprar uma máquina, se eu quero comprar uma Qemay, se eu quero trocar, se eu quero comprar outra moto, mano, eu não peço pra ninguém, meus caras, vou fazer o quê? Vou procurar algum cliente meu que tem dinheiro, e falar, tô querendo comprar uma moto, só que, pô, tá difícil, mano, é só 3 mil euros, mano, você acha que não consegue me ajudar? Porra, porra, caralho, vai trabalhar, velho, exatamente, ó, mano, pandemia, quando eu tava lá em BH, e fechou em março, eu vim dar um curso aqui, lá fechou dia 20, Ribeirão fechou dia 24, dia 22 eu tinha um curso aqui, então eu vim dia 21, dei o curso e fiquei aqui até 11 de abril, eu voltei, porque os clientes começaram a mandar mensagem, e aí, velho, você não vai atender domicílio? Eu tô precisando cortar o cabelo, porque o cara ficou home office, só que o cara vai fazer chamada de vídeo, ele não quer aparecer, feio, mano, o cara quer aparecer apresentável, o cara é importante, a gente cortava o cabelo de engenheiro, médico, eu ia a cada apartamento, cada casa lá, velho, você fala, que isso, tem gente rica demais nesse mundo aqui, eu sou um pobre, eu sou muito pobre, né, você fica até assim, você fica feliz e ao mesmo tempo triste, né, velho, mas eu lembro que, cara, eu voltei, eu lembro que em 40 dias corridos, 28 dias trabalhados, então quer dizer, dos 40, 12 eu fiquei em casa, não atendi ninguém, eu fiz 11 mil reais, né, e aí eu lembro que, caraca, mano, esse negócio tá bom, velho, e papabatendo o volante pra cá, e vai pra lá, e vai bem, bem pra cá, né, e tentando não escolher não, tipo, se o cara tá lá na savassa, e quer que eu volte pra cá, eu volto, só ele pagar mais 10 minutos no corte, e o cara pagava, irmão, e ia pra lá, ia pra cá, e eu lembro que isso foi muito bom, cara, assim, é questão de, de conhecer um outro lado da parada, né, do domicílio, que foi uma experiência muito bacana, e que se eu pudesse, eu ficaria hoje também só no domicílio, que é bom pra caramba, mas tem uns prós e uns contras, mas eu acredito que pra mim, foi melhor do que, do que pior, e velho, isso vai de barbeiro pra barbeiro também, né, sim, vai de barbeiro pra barbeiro, tem cara que gosta de, de ficar ali todo dia, ir pro mesmo lugar, chegar e tal, e, e eu não, eu já gostava dessa coisa de andar, ver pessoas, tal, que procura, eu odeio o domicílio, então, pois é, eu gostava, assim, mesmo que pra mim, eu sou, eu não sou, eu não sou alto, eu tenho 76, mas, tinha vez que doía as costas, porque você ficou com baixo, é, cadeira e tal, mas eu tava até pensando em comprar uma cadeira, aquelas de, que aguenta até 100, 130 quilos, com aquelas cadeiras de diretor, de, de alumínio, e levava o carro, que ela pesa tipo 5 quilos, e ela aguenta peso pra caramba, falei, vou comprar um baguio desse, pro cliente sentar aqui, velho, e eu ficar mais alto, né, sei lá, eu tava pensando já, mas não rolou, eu vim pra Ribeirão, tem os banquinhos retratos também, tem, pois é, a galera que tem aquele encosto, né, o cara bota, bota nas costas, né, apoia o cara, ele posta a cabeça, então hoje, e é um mercado que vai crescer, daqui a pouco, o pessoal tá inventando mais coisa aí, pra poder melhorar a vida do barbeiro domicílio, então, eu acho muito que o barbeiro domicílio também tem essa, tem que tá pegando muito essa onda, tem muita gente que virou barbeiro domicílio agora, mas tem muita onda do, do, do Covid, né, acho que depois do Covid vai dar uma diminuída, porque as barbeirinhas voltam ao normal, obviamente, mas, o cara que é do, do domicílio tem que focar muito no marketing, divulgação, agora todo mundo quer, mas depois tu quer viver disso, né, mano, eu não gosto, porque, vai ser um desafio grande, né, o cara viver disso, é, viver disso, tem barbeiros que fazem, mas também a concorrência é menor, tá ligado, se tem mil barbeiros na tua cidade, tem cinco que fazem domicílio, tá ligado, é muito menos, mas, ao mesmo tempo, a demanda é muito menor, e muito cliente não gosta de alguém entrando na sua casa, querendo ou não, tu vai receber alguém na tua casa, pô, minha casa tá bagunçada, já fica embaçado, já dá preguiça de arrumar a casa pra receber barbeiro, tá ligado, aí tem esse lance da preguiça do cara de arrumar a casa, querendo ou não, se tá a mulher em casa, se tá os filhos, fica sempre chato, né, tá corro, isso, a mulher tá andando de calcinha em casa, e vai entrar um barbeiro a domicílio, atrapalha, aí tu tem que preparar a casa pra receber o barbeiro a domicílio, e aí tem os lances pra gente também, né, a estrutura, a cadeira, a iluminação, sujar o chão do cara, tem vários incômodos que pra alguns clientes não vale a pena, pra outros não. Sim, pra alguns eles veem como vantagem, mas é como eu disse, se eu pudesse, mas é todo esse contexto, né, eu sei que não depende só do que eu quero, né, e hoje, a galera que tá me conhecendo agora, eu voltei pra, eu sou de Ribeirão Preto, eu voltei em setembro, né, eu comecei a trabalhar na barbeira aqui dia 23, e é um público diferente, cara, também é uma galera que tem uma condição financeira melhor, com corte a 70 reais, corte barba é 120, não é um corte barato, e a galera, então assim, o que eu percebo, o mineiro, ele reclama pra pagar 55, a galera que vai lá na Austin pra pagar 70, eu nunca vi nenhum nem comentar, nossa, tá caro, não, a galera chega e paga, e tranquilo, e a sensação que eu tenho ainda é que é uma pessoa, a maioria, classe mais baixa, do que eu tinha lá em BH, você acredita? Eu acredito, na Alamáfia, é que, é aquela coisa, por exemplo, na Alamáfia onde eu trabalhava, o pessoal já chegava, já sabia, pela estrutura, o cara já não tinha dúvida do que era o preço ali, vai pagar 60 reais pra cortar o cabelo, ponto final, então o cara já chega ali já pra pagar, ele vê o que vale aquilo, tá ligado, que não adianta pechinchar, uma estrutura, tudo, o cara sabe que não tem, e vou te dizer, os caras que falavam, às vezes, dos preços, que era um por mês, no máximo, tu via que era um cara que, até, não tinha nem noção pra ele, viu a barbearia ali, ah, uma barbearia, eu corto por 10 lá no baixo, deixa eu ver, que barbearia bonita, quanto é que é o corte? 60, que? 60? Meu Deus, e sai correndo, tá ligado? Tem um cara que nem dá bola, um cara que nem, nunca vai ser cliente, um cara que, pra ele, corte de cabelo não é importante, e eu não tô dizendo que é um cara que não tem dinheiro, tô dizendo que é um cara, que pra ele, não faz sentido pagar 50, 60 reais no corte de cabelo, pode ser que ele gaste em outras coisas, tá ligado? Mas tem pra muita gente, faz sentido, pagar um valor mais alto, se cuidar, né? E cuidar, ter um ambiente legal, receber um atendimento bacana, e aquela coisa que eu digo, tu te, agregar valor dentro da tua barbearia, facilita tu aumentar o preço, né? Com certeza, então hoje assim, hoje eu tenho aqui em casa, um estúdiozinho, né? Que até a gente vai gravar um curso online aí, em breve ele tá saindo, e, e, e aí, esse momento que fechou, eu aproveitei essa estruturazinha, que tem uma cadeira de barbeiro, tem um espelho e tal, que o espelho eu peguei um grande que tinha aqui em casa, e coloquei, que não precisa ser nada, né? Nossa, que diferenciado. E aí eu tava atendendo muito cliente aqui, só que é ruim, velho, suja cabelo no chão, o cabelo que tá no meu pé, que eu vou sair, acompanhar o cara que tá na porta, o menino engatira, daqui a pouco o velho tá cheio de cabelo também, e, e é ruim, sabe? Eu falo, nossa, que chato, mano. Então, por mais que às vezes você ganhe ali, um pouco mais, que você ganha na barbearia, mas no final das contas, hoje eu tento sempre jogar os clientes pra barbearia, sabe? Pra barbearia, mesmo que lá eu vou ganhar uma comissão menor, porque o que eu quero hoje é construir uma clientela ali, ó o Adri. Voltou o Adri. O Adri volta, ele desconfigura tua câmera por algum motivo misterioso, tem que reconfigurar tua câmera. Mas vai lá, tá todo mundo. Boa noite, meus amigos, são um e meia da manhã. Olha só. Voltei com mais comida, eu tava acompanhando vocês aí falando, e pô, vou falar um pouquinho de domicílio. Eu... fiz, talvez, dois só até hoje na minha vida, e eu acho muito interessante, que na pandemia, eu cheguei a ponderar, de começar a fazer, porque assim, posso falar, gente? Não, eu te proíbo. É porque ninguém falou mais nada, eu tô com a câmera traseira, né, eu não tô vendo vocês, só pelo YouTube. Aí tem um delay, eu falei, carai, será que eu posso? Mas enfim, cara, eu acho muito bacana, como vocês sabem, né, tem uma concorrência menor. Eu acho bacana, porque você consegue atingir um público diferenciado, entendeu? Tipo assim, claro, você tem que trabalhar, eu acho que tem que trabalhar mais pra isso, pra conseguir novos clientes, e o pessoal que ficou até aqui com a gente, já deixa o like aí, tem 100 pessoas acompanhando a gente agora. Print e... Agora é, tira um print, que é agora que a gente vai começar a falar de como atrair novos clientes, né, vamos chegar, a gente veio batendo um papo até aqui, um papo sensacional, Natanel, trouxe muita história, muita coisa bacana, agora a gente vai entrar mais nesses pontos aí de como atrair novos clientes, cada um vai dar seu feedback, de algumas dicas de como atrair novos clientes, mas solta o print pra nós com a comida que é pra ficar chave. Aquele... Nossa, o que tá comendo aí agora, meu? Meu Deus! Só pra não esquecer o superchat aqui, tem o superchat do Cauê, manda o outro, ó. Não fica com ciúmes não, Ayrton, eu sei que o valor do superchat fica contigo. A gente tem que começar a botar... Eu nem sei pra... Vou falar um bagulho aqui pra vocês, eu nem sei pra onde vai esse superchat. Aham, aham. Ele vai lá... Já viu, né? Vocês já viram. Adrino. Mano, ele é muito mala, velho. Pra onde vai? Ele não é muito mala. Pra onde vai o superchat? Mano, ele tá me devendo uns... Mano, ele tá me devendo pelo menos cem reais de superchat. Ah, não, não. Não exagera. Malandro. Não exagera. Mano, só daquele último, se você lembra, só daquele último foi uns 50 contos. Então você não me engana não, velho. Ah, tinha quatro naquela época, né? Tem que dividir. Não, você não pagou pra ninguém, malandro. Eu sei. Tá fora. Falando em... Ó. Aí, vamos falar... Então, vamos falar agora de atrair novos clientes. É como eu tava falando, velho. O... A questão do domicílio, eu acho que é mais difícil você atrair novos clientes, né? Porque, pô, na barbearia, né? É visível. As pessoas passam, talvez, ali na frente. E antes de entrar no domicílio, eu vou falar rapidinho como que eu comecei e eu já vou entrar nesse assunto de como que eu atrair novos clientes. Quando eu comecei a cortar mesmo, assim, eu trabalhei na primeira barbearia perto... Perto da minha casa. E, pô, lá, o barbeiro já trabalhava há algum tempo. Então eu tinha os clientes dele. Eu ia pegando os que sobravam, que era muito pouco. E depois eu fui pra outra barbearia, que eu abri com o Marco. O Marco, na verdade, tinha toda a estrutura, ele tinha a grana pra investir. Eu fui só trabalhar lá com ele. Eu fui cuidar da barbearia, um espaço bem pequeno. Digamos que eu era o dono, ele investiu e eu cuidava, né? Eu fazia como se fosse minha. E, cara, o meu foco em atrair novos clientes era... O ponto era muito visível, entendeu? A barbearia não tava num lugar muito visível, tava numa esquina, então ali era muito visível. Mas a questão deu... Digamos que o que atraía novos clientes era a fachada, velho. A fachada tava bem bacana. Então, o que atraía o cliente era isso, era a fachada. Mas a questão de fidelizar, velho, era o meu atendimento, entendeu? Pensa, todo mundo ali na região cobrava oito no bairro. Eu comecei cobrando dez. Dez euros, né? Tipo, é um valor baixo ainda pra Portugal. É a média de Portugal. Dez, doze. Dez euros é a média. Eu comecei já cobrando dez, porque, pô, meu diferencial vai ser o atendimento. Então, deu... Eu lembro que em três meses que eu fiquei lá, cara, teve sábado que eu mandei nove pessoas embora, entendeu? Porque eu já não conseguia atender. Eu já tava com muito cliente em três meses. Então, mas uma dica pra quem tá começando, eu vi o pessoal aí comentando, ah, tô começando agora, como que eu vou praticar, como que eu vou conseguir modelo. E eu esqueci o nome dele, e eu tava sempre comentando aqui, Aldinei, acho que é Aldinei. O Aldinei deixou uma dica bacana, que é, pô, lar de idosos, né, velho? O pessoal quer praticar, que precisa praticar. Você vai... Vai praticar num lar de idosos, e, pô, é a melhor recompensa que você vai ter, né? Cortar o cabelo de pessoas, assim, a gratidão que eles vão ter por você. Nada paga. Então, já fica esse exemplo aí, pra quem tá começando. Ajuda quem precisa, e assim você vai ser ajudado. E, uma dica minha pra atrair novos clientes, né? Já tá, começou a sua barbearia. Cara, o que vem na minha cabeça, né, o meu pensamento é, você precisa... Você precisa que a pessoa chegue na sua barbearia. Você tem que dar um jeito pra isso. Seja com rede social, agora a gente fala mais sobre isso. Mas o que eu tô querendo dizer aqui, véi, nem que o primeiro corte seja de graça, sério. Se eu tivesse começando agora, hoje, se eu precisasse fazer isso, eu faria. Nem que o primeiro corte fosse de graça, que é pra quê? Pra o cliente te conhecer. O cliente precisa entrar na sua barbearia. Ele precisa experimentar o seu serviço. Seja com promoção de 50%, algo do gênero. Você tem que chamar atenção pra pessoa aparecer na barbearia, véi. Ela tem que te ver. Depois que ela experimentar o seu serviço, aí já era. Aí você já pode valorizar o seu serviço e tudo mais. Mas aquilo que não é visto, não é lembrado. Então, uma dica que eu dou aí, leva um amigo o corte de 50% ou leva um amigo, você não paga o corte. Cara, é aquilo. Eu acho que vale mais você fazer 10 cortes de graça no primeiro dia e não ganhar nada, porque talvez você ficava lá uma semana sem cortar nenhum. Não ia ganhar nada do mesmo jeito. Pelo menos você treina, você pratica e provavelmente desses 10, vamos supor que pelo menos 5 voltam no outro mês pra pagar. Já tem mais 5 clientes novos. Então, essa é a minha dica. Continuem aí. Bom, eu hoje, eu chego nessa realidade, né, cara, porque a barbearia que eu trabalho hoje era a referência da cidade antes da pandemia. É uma barbearia super nova, ela vai fazer dois anos e meio e ela no primeiro ano, assim, cara, ela tem nove vagas de estacionamento na frente. Ficava as nove vagas lotadas e, velho, gente lá esperando e o corte de 70 pila. Então, o barbeiro, assim, falava que fazia 600 pau num dia, entendeu? É uma grande... É a hora. E eu já cheguei quase perto disso num dia movimentado. Então, eu sei que dá pra fazer. Porque, às vezes, você tá ganhando ali 54 reais num corte barba, você faz uma coloração e então vai agregando com selagem, entendeu? Nem todos os barbeiros lá fazem. Então, às vezes, o cara corta com o cara e vem pra fazer a sobrancelha contigo. E aí, só que no dia... Como ele já fez a sobrancelha contigo, quando o outro cara não puder cortar, a chance que você tem que ele corte com você é muito alta, porque ele já te conhece. Você já fez o... A sobrancelha ficou boa? Então, eu vou cortar com esse cara aqui que ele... Legal. Você já conversou com ele ali. Então, assim, eu acho isso massa também. Então, hoje, levando toda essa consideração a situação de pandemia, eu vou começar a fazer uns anúncios pra galera, dando um desconto pro primeiro corte, pra jogar o cara pro meu WhatsApp, pra montar a minha cartela de clientes. Porque hoje, a maioria dos clientes que eu tenho ali vieram através da barbearia. Os clientes de porta, que eu fidelizei. Outros eram aqueles clientes também que estavam ali cortando com quem tinha. Aí, eu mostrei alguma coisa diferencial pro cara, já tem cara lá que é a terceira vez que volta pra cortar comigo. Então, automaticamente, já virou meu cliente, né? Até a gente já falou sobre isso na minha outra live. Meu cliente. É separado de meu cliente, galera? Não existe, não, tá? O cliente, ele é livre, irmão. Você tem que fazer o máximo pra segurar o cara ali, atender toda vez ele como se fosse a primeira. Porque chega uma hora também, sabe o que os clientes falam pra mim? Ah, velho, eu não sei se é porque eu já tava cortando há uns três anos, a gente já virou amigo, e o cara começava já a fazer de qualquer jeito, corria, ou se não mexia no parno, e aí eu mudei, cara, mudei. Eu quero o meu cabelo bem feito, porque é um cara que realmente ele se importa com o degradê, com o encaixe do cabelo, e até uma outra dica que foi um diferencial meu quando eu trabalhei no Elias, e até hoje eu trago isso, e os meus clientes falam isso, e melhor, as esposas já falaram isso pra mim. Mano, é agradar a esposa, mano. Você agradou a esposa, acabou. Se o cara for casado. É isso mesmo. O que eu acho muito legal que você corta o cabelo dele, o cabelo cresce, mas ele cresce por igual, ele não perde. Por quê? Nem todo tipo de cabelo, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês, vocês ficam às vezes vendo os vídeos na internet, que às vezes a gente ensina, do corte quadradão, deixando a aresta cheia, mas nem todo tipo de cabeça, nem todo tipo de cabelo, tem cabelo que ele cresce aqui pro lado, se você deixar a caresta muito cheia, o cara vai perder o corte com 15 dias, ele vai ver isso como uma vantagem. Pra que ele vai cortar com você? Antes ele cortava com o outro e ele demorava um mês. Agora ele corta com você, fica bom, mas não dura 15 dias. Então você tem que entender isso. Então, eu corto o cabelo redemoinho, tem redemoinho que eu deixo maior do que o tupete, pro cabelo não arrepiar pra ficar fácil se encaixar. Mais nada, mano. Mais nada. Por quê? Por quê? Topo ascendente, topo ascendente, tupete ascendente, aí chega, aí que nem os mineiros falam, aí com certeza em Porto Alegre não tem essa gíria. Eu acho que no Brasil inteiro não tem. Os mineiros falam sureca. Você sabe o que é sureca? Sureca, quem é de Minas vai saber. Sureca ou surucá. Surucá é cortar demais. Então eu lembro que o primeiro dia eu atendendo lá no Elisa, a mãe do menino chegou, mas não quero com sureca não, hein? Eu, sureca? Só um minutinho. Aí eu chamei o Luiz, ô Luiz, o que é sureca? Ah, sureca é sureca. Eu falei, cortar demais. Falei, ah, bom. Então, tem vezes que eu deixo principalmente cabelo de criptomo, criança, gente, tá? Ó, às vezes o cara quer um tupetizinho aqui, mas, cara, às vezes você vai ter que deixar bem maior aqui na parte de trás, fazer meio quase um corte de short fringe, um pouco maior, pra poder ter um tupetinho mais pra coroa se encaixar no cabelo. Se você consertou o redemônio do menino, velho, e despertou, ah, já era. Ganhou o menino. Ganhou a mãe. Entendeu? Então, a gente tem que saber ali essas coisinhas. Eu acho que é importante o lado técnico, né? E o lado também de entender a necessidade do cliente. Então, uma coisa que sempre a galera fala, nossa, eu corto com você, o cabelo, ele fica bom e ele vai crescendo proporcionalmente. Agora, eu não sei como que a galera corta que acontece ao contrário. Eu realmente não entendo. O que que é o contrário disso? Ah, cortou, a franja às vezes ficou grande demais, não sei se eu redemoei, não sei. Eu imagino, talvez a galera reclama o mundo das arestas, né? Então, eu acho que a gente também tem que ter isso. E hoje, chegando nesse contexto aqui em Ribeirão Preto, no meio de pandemia, economicamente, a galera sente que a galera tá segurando e a galera que mais segura é o público que trabalha que são os caras que têm dinheiro. Porque o pobre, mano, ele não tá nem aí, filho. Seguiu o mercencial na conta dele, ele vai pra conta que se lasque. Se não for luz e não for cortar, por algum motivo o cara tem dinheiro. Ele vai pro bar beber, ele vai pra festa clandestina, porque é cultura. A galera não tem as instrução. E o cara que é rico, ó, o cliente meu falou, velho, que ele era motorista de um cara pra grana. Ele falou que o patrão dele já falou pra empregada cortar, porque antes era assim, o bife de carne era contado. Dois pra ele, um pra esposa e um pros filhos. Ele já falou que agora é um pra ele, um pra esposa e metade pros filhos. Então, o cara, isso em junho do ano passado, irmão. Imagina com isso, deve estar comendo agora só ração. Entendeu? Porque o cara já está economizando, o cara está com a cabeça lá na frente já, velho. Então, eu senti realmente que deu uma diminuição. Então, hoje eu vou fazer uns anúncios, investir, fazer o tráfego, né, pra poder atrair esses clientes. Porque, caralho, que barbeiro que faz isso? Você vê barbeira e ia fazendo. Você não vê barbeira fazendo. Então, eu já tenho um lugar massa pra atender os clientes. eu vou dar um desconto pra eles no primeiro atendimento, pra eles conhecerem o meu trabalho e vou jogar tudo eles pra minha lista de contato. Minha lista de contato que já vai chegar quente. Então, amanhã, eu preciso sair de lá por algum motivo, né, desde que eu decida ou seja demitido ou brigue com alguém lá e eu vou sair dessa merda aqui, eu já tenho os clientes. Então, uma coisa que eu falo, cara, sabe o que me desanima montar barbearia, o Adrien e a Ayrton? É o seguinte, você vai montar uma barbearia. Aí, você não vai achar os barbeiros, os mais pica da cidade pra trabalhar com você. Porque os mais pica tá ganhando dinheiro, então eles não vão mudar de onde eles estão pra ratear com você uma parte do bolo. A não ser que você pague, os caras ganhem 30 de comissão, 40, e você vai pagar 60. Aí o cara vê vantagem e vai trabalhar com você. Vai levar os clientes. Agora você pega e monta a barbearia, o cara cobra 50 no corte, você monta uma 70. O cliente do cara não vai. E num lugar distante, acabou. O cara não vai trabalhar com você. Aí você vai, pega os meninos novos aí, trabalha no marketing da empresa, traz cliente pra barbearia, os meninos tão ali, os meninos vão crescendo, vai abrindo a agenda. E não tem jeito, o cliente pede o telefone, velho. Pô, me passa o seu contato aí. Não é? Não acontece? Ou só comigo que acontece isso? Não, acontece. Quando não, eu mesmo ofereço. Ô, anota meu número, porque pode fechar de novo, e sem fechar, você precisa cortar, e eu te atendo na sua casa. Ah, não, beleza, o cara anota meu número. E aí, e na onde eu trabalho, infelizmente... Tem barbearia que não é permitido, né? É, mas aqui, na verdade, é bem tranquilão. E na onde eu trabalho, não tem ainda aplicativo, cara. Porra! É, você acredita? Pois é. Eu vou falar com o Dono amanhã, pô. Pô, Sojão, é assim, vou contar pra vocês, só pra fazer um... Pra galera entender onde eu tô hoje, é muito diferente de onde eu estava. É uma dinâmica diferente, é uma empresa diferente, é. Tem um lado bom, vejo um lado bom, e também tem um lado ruim. É uma empresa que... A barbearia ficou fechada há seis meses, irmão. Caraca. Seis meses. E o cara, pode ficar um ano que ele tem dinheiro pra manter, porque ele não é barbeiro, irmão. Ele é gestor, tá ligado? E ele tem uma rede de salões. São quatro New Faces, que é um salão. Aí ele tem um Altier, que é um salão feminino também, que é padrão, que tá no Ribeirão Shopping hoje. E tem a barbearia top, que também tá em frente ao Ribeirão Shopping, que é uma parte, ele sabe aqui, que é uma parte boa da cidade. Então, ele, ele, cara, ele tem vários, eu acho que ele tem quase cem colaboradores, entre colaboradores e funcionários, né? Então, também é uma equipe grande, né? Dá seis salões no final das contas. Então, é um cara, assim, de 62 anos, hoje não tem. E, cara, o cara é super tranquilo, mas também correto. Contaram uma história que um dia, a mulher que mais faturava, a melhor cabeleireira do salão, brigou com a recepcionista e meio que ela tava errada, meio que deu uma crise de orgulho nela lá. Ela chegou nele e falou assim, ou eu ou ela. Ele falou pra ela, pode pegar suas coisas e ir embora. E ele precisava, porra, o que mais fatura? Vocês sabem, gente, hoje, que nem onde eu tô ali, os caras que mais fatura, irmão, se precisar amanhã de uma opinião minha, que cheguei agora, que tô atendendo cliente de porta e dos caras que tão trazendo cliente pra casa, quem que você acha que o dono da primeira revolver? Você entendeu? Qual tem mais peso? Você entende? Então, eu cheguei num ambiente totalmente diferente, onde eu sinto que realmente, mano, cada um ali é uma empresinha. A gente conversa, troca ideia, toma café junto, mas, irmão, você cuida do seu, eu cuido do meu. Se você chegou tarde, que da hora, sobrou mais pra mim. Entendeu? Então, é assim, cara. Competição saudável, mano. Hã? Essa competição é saudável. Demais, demais. É outra vibe. Não tem, se deixar, só que assim, sabe o que é o da hora? Porque assim, ah, mas não corre o risco do cara querer chegar todo dia, meio-dia, a não ser que ele esteja ganhando muito dinheiro por fora, porque o cara precisa trampar, mano. Então, o cara, é o contrário. Hoje, a galera, não chega pra chegar mais cedo, porque aqui, tem uma pirâmide, que eu falei na outra live pro Adler. Quem que é o primeiro da pirâmide? O cara que chegou mais cedo. Entendeu? Então, às vezes, tinha um cara que toda vez chegava 8h30, tem um dia que chega 8h20, mano. Ele chegou, ele chegou, eu tava lá, ele já olhou, chega o primeiro game, tipo assim, né? Então, porque o primeiro cliente código 11, que é o código aqui da barbearia, que podia ser qualquer número, mas é o 11, é o cliente de porta, que não tem preferência, vai cortar comigo, irmão. Então, a chance que eu tenho de fazer mais cliente de porta é maior do que quando eu chego mais cedo. Entendeu? É na ordem de quem chega mais cedo, o cliente de porta? É. Cedo. Então, vai chegando, vai colocando na pirâmide. Chegou o cliente número 11, que é o de rua, ele rodou, subiu. Aí, vai o outro. Então, é isso, velho. Então, funciona totalmente diferente. Não tem aplicativo, o cliente liga, ou manda WhatsApp para a barbearia, você entendeu? Então, ainda é muito... Mano, para o empresário, para o empreendedor, para o dono da barbearia, velho, eu acho que é uma ideia genial, usar para o dono, né? Eu não sei para os outros, mas para o dono é muito bom. Por quê? Ele te dá a opção de flexibilidade, então o barbeiro tem um horário flexível se ele quiser, mas ao mesmo tempo ele prende o barbeiro ali com isso, né, velho? Tipo, você quer ganhar, você chega cedo. Então, cara, é muito bom. Eu gostei disso, mano. Sim, é muito bom. O da hora é assim, cara, que tipo assim, que nem, ah, eu vou folgar numa sexta? Mano, sexta e sábado, a gente vai ter movimento. Eu não vou folgar na sexta, eu vou folgar na segunda, na terça, na quarta, entendeu? Então, ele quando eu cheguei aqui, ele falou assim, ó, você faz seu horário. Como assim? Você faz seu horário, você tem a hora que você quer, você vai querer folgar no dia que tem mais movimento? Eu acredito que não, que você quer ganhar dinheiro e eu também quero que você ganhe, porque eu vou ganhar também. Então pronto. Sabe? Então é diferente, mano. Então mudou a minha concepção de barbearia quando eu vim trabalhar aqui por esse sentido. Então, se eu montar amanhã uma barbearia assim, vai ser com essa mentalidade. Sabe? O que, por exemplo, já aconteceu de eu ficar lá o dia inteiro, irmão, das nove às oito e atender um cliente, dois clientes. Hoje, que já está começando a voltar os clientes, os clientes estão mandando mensagem para mim ou mandam para a barbearia e querem, são preferencial meus, não preferências minhas, né? Eles têm preferência por mim. E então já está começando a voltar. Então, hoje, por exemplo, hoje eu cheguei mais tarde porque minha esposa, ela tinha um exame de manhã e eu saí mais cedo. Eu atendi três clientes e aconteceu de eu ficar lá o dia inteiro e atender um, dois. Entendeu? Então, assim, eu consigo flexibilizar um pouco disso, sabe? Porque amanhã eu pretendo chegar mais cedo, tipo, oito e vinte para ser o primeiro da lista. Você entendeu? Porque eu quero sair um pouquinho mais cedo também. Daqui a pouco começa a brigalhada, chega todos os barbeiros às sete. Porque todo mundo é profissional, né? A gente é adulto ali e os caras são muito gente boa, o pessoal. Já teve, a equipe já deu uma trocada de gente desde quando eu estou. Já entraram dois caras depois de mim. Mas hoje a equipe está da hora em mim, assim. E o interessante é o seguinte, cara, que vamos supor, a gente tem essa flexibilidade de horário, mas todo mundo tem consciência. Por exemplo, tem cinco barbeiros, três tem clientes às sete horas da noite. Os outros dois não têm. Os dois querem embora. Ontem você foi, né, mano? Então, hoje eu vou, você fica aí. Por que se aparecer o cliente às sete de porta? Quem que vai atender? Os outros dois já estão agarrados. Então, a gente tem essa noção. Só que hoje, a barbearia está com um movimento muito fraco em relação ao que era. Então, a gente está tentando melhorar essa questão para ela ir voltando o que era. Não sei se vai voltar porque era abrir outras barbearias no meio do caminho, né? E não sei se vai voltar o que era tão cedo. Mas a gente está ali, cara, na luta. E eu estou comprando a briga também junto com o Sojão ali para poder trazer os clientes. Não é à toa que quando deu a pandemia agora, o que eu gosto é da franqueza do Sojão, velho. Nathanael, eu queria saber como que estava o seu interesse ainda pela barbearia. Me ligou na tora, já mandou a real, assim, blá! Porque eu sei que você está na sua casa, você tem que atender, você tem as suas crianças para cuidar. Só que agora a barbearia voltou. Eu precisaria saber se você está com a gente para poder trazer os clientes para a barbearia. Eu falei, não, Sojão. Porque às vezes você ficou com aquela impressão que eu estava só atendendo na minha casa. E não era, irmão. Estava fraco na barbearia e na minha casa. Eu falei, não, Sojão. Se você tem ideia, eu tenho atendido mais na barbearia do que aqui em casa. Porque, tipo, como eu estava atendendo de porta fechada, eu ia para a barbearia fazer atendimento e voltava para casa. Entendeu? Ou eu ficava lá a tarde inteira ou o período da manhã quando tinha cliente. Porque a gente não estava atendendo cliente de porta, porque estava debaixo dos panos. Entendeu? E é um lugar bem visível ali. Então, a barbearia é toda de vida, e tem que botar umas cortinas e tal. Então, é isso, cara. E eu acho que o jeito que ele trabalha é isso. E tem um salão dele que a recepcionista que eu conversei com ele esse dia e falou, cara, está três horas da tarde e o cabeleireiro mete o pé. É até ruim. Está até demais. Entendeu? Porque... Essa transparência dele é muito bacana, né, velho? Deixa você bem à vontade, né, mano? E aí, o que eu vejo hoje às vezes é o dono de barbearia querendo impor um modo CLT no barbeiro e sendo que não pode por lei funcionar assim. Tem que ter um combinado, mas, cara, tem coisa que foge do coisa. E aí, na ignorância do barbeiro por não conhecer seus direitos e com medo de perder a oportunidade, ele vai se sujeitar àquilo. Entendeu? E só que você não vai ter o lado bom de um seletista. Você não vai ter, irmão. Você não vai ter férias se você cair de moto você vai se ferrar se você não tiver um seguro. E aí, já era. Agora, não. Eu sou... Quando eu era CLT da orquestra eu precisaria fazer uma cirurgia, irmão. E na SS afasta lá e já era. Entendeu? Então, não é toque eu pago todo mês. Pagava, né? Já descontava da folha. Então, é assim. Eu acho que a gente também tem que... Que nem eu falei. O que me desanima de montar barbeiro é isso. Você faz todo o aparato. Você monta o marketing, trabalha, pá. O cliente... O barbeiro enche a agenda dele. No final das contas, irmão. Ele mete o pé. Leva 80% desses caras com ele. 70, 90, que seja. E monta do lado. Como já aconteceu lá no Elias. O cara saiu, irmão. 3, 4 anos que o cara tava lá. Montou do lado, irmão. Do lado. Sabe que é do lado? Na mesma rua? Lado? É do lado. Sabe que é do lado? É tipo assim... Na esquina de cima. No mesmo quarteirão. É tipo... A barbeira é aqui. E o cara montou aqui. Ainda colocou o seu ao lado. É, voltou só. Seu ao lado. Ele, mano. E ele, tipo assim... Montou, irmão. E na tora, tio. E os clientes vão o quê? Cobram um pouquinho mais barato? O cliente foi rindo, filho. O cara que nem sabia, não. E outra. Aí o barbeiro ainda tem o poder, cara. De influenciar o cliente no sentido que... Ah! O cara fica ali falando pro bar... Eu já vi! Ah, esse... Esse... Esse cara aí, ó. Só quer saber dele. E o cara, por um senso de justiça próprio, o cliente compra a briga do barbeiro. Não compra a briga da barbearia. Aí... Ah, não, mano. Eu tô fechado com você. Ponto que você foi, eu vou. Ponto fraco. O cara vai ajudar o ponto mais fraco. É, lógico. É a justiça, né? O senso de justiça que a gente tem. E aí o cara vai. Só que eu já vi também o cara indo e voltando, irmão. Por quê? Porque às vezes é perto da casa dele. Ficou longe. Entendeu? E eu odeio, cara, a ideia de ter que ficar transitando de barbearia pra barbearia. Não, mano. Por isso que quando eu vim pra cá, eu tentei escolher bem direitinho. E se desse errado, eu ia enfiar meu rabo no meio das pernas, irmão. Sentar em cima. E vai ter que dar certo aqui, irmão. Vai ter que dar certo. Porque eu não vou ficar pulando de galho em galho. Entendeu? Então... Porque isso é ruim pro cliente. É que quando você tá com esse, que nem eu tô agora, até vai. Mas quando você já tem dois anos de barbearia, imagina, você fica pulando, leva o cliente daqui, e leva pra lá, você nunca vai ter uma clientela fidelizada, 100%. Ah, e outra... Ah, quem nunca atendeu um cara que... Ah, meu barbeiro fica se mudando toda hora. E é embaçado, mano. É embaçado. Tem que estar pelo menos no mesmo bairro. E o mínimo possível, tá ligado? O mínimo possível. O corte parecido, o valor, né? Exato. Também não mudar totalmente de perfil. Ah, tô indo pra uma barbearia nova. Custa 60 reais aqui. A nova barbearia custa 15, irmão. Ah, uma barbearia sem ar-condicionado vai perder o cliente, mano. Porque ele quer aquele padrão que tava antes. Sim. E agora... Aconteceu com o barbeiro que trabalhava com a gente aqui. O corte 70, ele foi o maior barbearíssimo nenhum no corte 30, irmão. 25. Nossa, velho. O cara fica com medo de ir, né, mano? O cliente fica com medo de ir. Fala, caraca, o que é que eu vou encontrar lá? Pois é, mano. Aí você acredita que teve cliente nele que voltou pra mim e falou, eu cortava com o cara lá, irmão? Mas, ah, não, velho. É muito... É muito diferente. Mano, mano. Eu tenho que interromper pra falar isso agora. Porque o pessoal fala muito, ah, no lugar que eu trabalho é 10, o pessoal não paga mais 10. Pessoal, esse é o exemplo perfeito. Existe cliente de 10, existe cliente de 20 e toda cidade tem gente com grana. Tem gente pra pagar 50 no corte, pra pagar 70. E, velho, às vezes o cliente não paga... Às vezes você cobra 10 ou 15 aí no bairro, o cliente não vai pagar 50 pra você onde você tá. Se você souber ir e procurar o cliente no lugar certo, ele vai te pagar 50. Só que você tem que se posicionar, entendeu? O teu cliente atual não paga 50. Mas aí que tá, tu não entendeu ainda que tu tem que atender a outro cliente. Tem um público alto. Outro! Outro cliente. O cara acha que ele tem que fazer todos os clientes dele migrar por 50. Não! Tu vai trocando os teus clientes. Até teve uma mensagem no chat que o cara falou, o que é melhor, cortar 100 clientes por 10 reais ou 60 por 20? Na verdade, até 50 por 20 já vale a pena, tá ligado? Já dá o mesmo valor trabalhando a metade. Bom, eu te digo que se a conta der negativo, eu prefiro, irmão. É, eu sou assim. Você vai atender menos, cara. Mano, eu não vejo, eu não vejo, sério mesmo, cara. Eu não me vejo em... Tipo assim, eu não quero pra mim. Eu falo isso, pode ser que eu queime a língua e amanhã eu esteja nessa ladaria. Mas eu vou estar tendo dinheiro pelo menos. Eu não quero ficar trampando das nove às nove da noite, cortando cabelo de e meia hora pro resto da minha vida. Pode ser que eu faça isso durante um tempo, mas depois, cara, eu vou tirar o pé, monto um espaço diferenciado, cobro mais caro. Que nem aqui na barbearia que eu trabalhava, o corte é 70. A comissão era 30 e 50, agora é 35 reais a comissão. Não é ruim, né? É 50% do corte. Tinha um senhorzinho que trabalhava aqui, irmão. Mano, ele fazia 15 mil no mês, 14, pra ele. Caraca. Ele faz 14 pra ele, ele deixava 16, 17 pra barbearia, irmão. Ele foi... Ih, a região aqui, você sabe do Ribeirão Shopping, né? Que é o Zona Sul. Ele foi lá pro Ipiranga, que é a casa dele, na pandemia. Ele pontuou, ele tava lá. Hoje ele atende metade dos clientes dele, só que o mesmo corte, o mesmo valor, 70. Ele ganha a mesma coisa atendendo metade do que ele queria. Ele tem 65 anos, tem 40 anos, 45 anos de barbeira, irmão. Entendeu? O cara tem cliente por bosta. Então, assim, infelizmente, o dono da barbearia foi ruim. Beleza, mano. Já era. É isso. É isso que eu falo pra você de montar barbearia, sabe, velho? Às vezes a conta na minha cabeça não fecha, não. Eu falo, não sei. Tem gente que tem vaidade de querer ter um negócio próprio. Tem cara que fala assim pra mim. Pô, eu tô com dinheiro aqui, irmão, e eu tô corta de cabelo faz dois anos. E eu corto no fundo da minha casa. Aí eu pensei em montar minha barbearia, só que me chamaram pra trabalhar na barbearia. Que o corte é legal, um padrão diferenciado. O que você acha que eu faço? Falei, irmão, vai pra barbearia de rede lá, com 10 caras. Você vai aprender muito, você vai atender outro tipo de cliente. Quando você for montar a sua, você vai montar, você cobra 15. Aí você vai montar um salãozinho pra cobrar 20, 25. E lá o corte é 60. Mano, você vai ganhar os 25 que você ia ganhar. Numa barbearia que já tem cliente. Aí você vai, na hora que você sair de lá, você monta uma barbearia no padrãozinho pra cobrar pelo menos 50 no corte e atender aquela clientela lá. Então, velho, não tem jeito. Se quer ganhar dinheiro, atende rico, irmão. É tipo isso, né? Falando assim, trocando por miúdos. Lógico que dá pra... Eu conheço o cara que mora na periferia e corta o cabelo da periferia. O cara anda com um carrão, compra a casa e pá, não sei o que mais. Mas é aquela coisa de trabalhar muito e pra ele isso é massa. Se ele tá feliz assim, mano, amém. Né? Fechou. E o quanto menos trabalhar e mais dinheiro ganhar, melhor. Lógico. E o cara fica em choque quando eu falo isso. Ah, meu, cortar cabelo... Ah, cortei 30 cabelos por dia. Porra, que merda, mano. Mano, eu fiz de jeito. As pessoas falam pra mim, nossa, hoje eu fiz 15. Eu falo, puta merda, eu fiz 5 hoje e tô cansado pra caralho. É, mas às vezes tem que ver o atendimento é diferenciado, você gasta mais dinheiro. Sim, sim. Você se boa com o cliente, então você se doar, cansa. O que não cansa é você ficar quieto. É dois? É? Vamos lá, vamos lá. Mano, olha, hoje eu fiz o meu último cliente. Mano, eu demorei nele, porque ele chegou com cabelão, queria fazer uma transformação. E eu falei, mano, eu dou mó atenção pro cara, porque o cara é muito firmeza e bem bacana mesmo, sabe? Sempre valoriza muito o meu trabalho. Falei, mano, era o meu último cliente, eu não tinha ninguém depois dele. Falei, mano, vou fazer bem da hora, na calma, se der eu faço um vídeo ainda do antes e depois, que eu queria transformar mesmo. Mano, fiz, deve ter ficado uma hora e meia com o cliente pra fazer cabelo e barba ou até um pouco mais. Mano, e tipo, o cabelo e barba eu cobro 20 euros. O cara me deu 25, tá ligado? Tipo, me deu 5 a mais. Apesar que o número é pouco, né? Mas, pô, se eu mandar os 25 pra minha mãe hoje, véi, é mais de 150 reais, entendeu? Por um atendimento. Então, pensa, eu sou muito mais disso, entendeu, mano? É o que você tá falando. Atender com qualidade, sem pressa. E hoje, cada vez mais eu sou assim. O cliente me liga pra marcar, mano, eu já tô tentando jogar pra dois dias depois, pra eu não notar, tipo, o meu dia amanhã. Até por causa dos vídeos, né? Pensa, eu gosto de jogar talvez dois pra de manhã e dois pra tarde, mas tem dia que eu tenho esses dias, graças a Deus, sem precisar trabalhar mais. Graças a Deus, é relativo, né? Porque, até perguntaram, como que tá Portugal agora? Aí, tipo, aqui, graças a Deus, já tá tudo praticamente voltando ao normal, sabe? Já tá restaurante, já tá trabalhando. Véi, eu acho que... Eu nem sei se tem alguma coisa que não tá funcionando em Portugal. Já tá praticamente tudo normal. Esse último sábado mesmo, eu que não gosto de trabalhar tanto, ainda atendi sete clientes. Vai ter barbeiro que vai falar, nossa, só sete clientes o cara faz de manhã, né? Até 11 da manhã o cara já fez sete. Mano, sete pra mim, véi. Véi, eu não queria mais ninguém mesmo, véi. Mais ninguém, mais ninguém. Véi, nesse dia que eu atendi sete, nossa, eu lembro que se eu mandasse essa grana pra minha mãe nesse dia, mandava uns mil conto, véi. Uns novecentos mil, sei lá. Porque, né, mandando, né? Claro, o que eu gasto aqui, eu gasto aqui só dando um exemplo, né? Se eu fosse mandar pra minha mãe. Então, véi, não quero, sabe? Que eu trabalhar muito mesmo. Eu prefiro trabalhar pouco que patinar, véi. Já era. Pois é. Eu sei porque, tipo, lá no Elias, lá, mano, tinha sábado, a gente abria às oito. Tinha vezes, sábado, até a minha hora do almoço, eu tinha feito sete, oito, mano. Nossa. Entendeu? Então, é porque eu era um dos mais rápidos da barbearia. Por exemplo, o Luiz, ele atendia, irmão. Era tudo fade favor. É, tudo fade na shaver. E o Luiz é aqui, ó. O ritmo dele é do jeito que ele começa às oito horas da manhã e vai até às nove da noite, irmão. Se você pedir depois pra ele fazer um fade em você, ele vai te fazer do mesmo jeitinho, com o mesmo cuidado. E eu já fui pegando o jeito ali pra desembolar o negócio, véi. Você entendeu? Eu precisava que você aja. Então, eu era meio que eu e o Thiago, e eram os caras que as meninas, tipo assim, ó, tá chegando cliente aí e tal. Então, a gente era os que desembolava o negócio, véi. Soltava o nosso e pegava o... E fazia o encaixe. Entendeu? Isso é um pouco desgastante, só que eu gostava. É uma parada que eu confesso que era meio desafiador pra mim, assim. Passava o dia rapidinho. Tem que cortar bem rápido? Mano, eu vou ganhar mais. Então, a conta era essa. Você ganhava R$20,90 no corte, irmão. Quanto mais, melhor. Era isso. Entendeu? Só que... E só que não é um padrão de corte de 10 minutos. Não é aquela coisa que... Cortava o carinha, o cara saia cheio de cabelo. Passava um gel, cola na cabeça dele. Já era. Não, você tem que lavar o cara. Tem que sair impecável. A barbinha com a toalha quente. E lá no Elesa, o engraçado que eu acho assim, que eu acho que é um diferencial da barbearia, que é uma barbearia prêmio, mas no que eles puderem economizar de tanto de preço, do custo e de tempo, eles vão fazer. Então, tipo, a toalha quente, não tinha esfoliante, não era barboterapia, era barba com toalha quente. Você deitava, a gente fazia pra ser mais rápido. Aqui na barbearia que eu trabalho, os caras, quando vão fazer a barba do cara, deita o cara e coloca a toalha no rosto, irmão. Automaticamente, você vai demorar mais, porque você não tá olhando no espelho como é que tá, se tá igual, se não tá... Quando o cara levanta, você vai ter que, às vezes, refazer alguma parte, entendeu? Porque você não tem como ficar em cima do cliente. Só se você não tá em cima dele, não é pra olhar pra estar rápido. E aí, não. A gente fazia com o cara sentado, olhando no espelho, deitava o cara. Mano, às vezes eu dava até vergonha, que deitava o cara, irmão. É, três minutos com a toalha na cara. É, é sério. Passava o shave queen, metia a toalha quente nele, o tempo de você colocar a lâmina, arrumar a bancada, colocar o papelzinho na toalha aqui e vir escanhoando. Às vezes o cara tem aquele pelinho que sai fácil. Aí eu passava com o massageador mais um minuto e meio, cinco minutinhos. O cara tá começando a relaxar, assim, já levanta ele rápido, porque já tem outro. Tu aperta, se tivesse o botão EJET igual a caça, tu apertava. Apertava e já caia na recepção pagando já, no cartão de aproximação. Então, assim, era da hora, mas não o jeito que eu queria ficar a vida inteira, sabe? Ficar lá seis, dez anos trampando desse jeito, não. Não, tem saúde que aguente isso. Eu prefiro mudar de profissão, velho. Vou te falar a ver. Mano, é desse jeito, o pessoal tem muitas vontades de ter uma barbearia, talvez por entrar na onda de outra pessoa, né? De se inspirar demais em outra pessoa e talvez não parar pra pensar o que é o sonho dela realmente. Eu sou mais do pensamento igual o seu, Nathanael. Se for... O pessoal sempre pergunta muito, tá? Se não quer ter barbearia, não quer ter barbearia. Mano, sinceramente, se for pra não ter alguma coisa pra mim, velho, seria um estúdio com uma cadeira. Não sei se eu ia colocar duas. Provavelmente seria um espaço todo branco, pequeno assim, onde eu atenderia só quem eu quisesse e pudesse cobrar mais. E poder gravar meus cortes, né? E poder fazer meus vídeos, mais nada, velho. Só pra... Né? Ia ser o... Acho que ia ser... Minha meta também é isso. Prêmio, né? Prêmio. Sabe por quê? Porque eu vejo hoje os caras que estão no final da carreira, que nem o seu Adilson. O cara... Sabe quando ele tá acabando a carreira dele de barbeira? Ele trabalhou nas maiores redes, salões... Porque antigamente não tinha barbearia, então ele trabalhava nos salões top. O corte era 150 conto do cabelo. Hoje ele acabou dentro da casa dele num quarto, irmão. Ele tá acabando a carreira dele assim, vai aposentar assim. Então, a maioria dos caras estão fazendo tudo isso. Agora, durante a pandemia, os caras que eram os peixes grandes da barbearia, os caras estão pegando um lugarzinho, colocando uma cadeira no máximo, ou ele só, e levam os clientes dele pra lá, irmão. Todo mundo fez... Entendeu? É todo mundo assim, eu digo a maioria, né? Então, eu acho que o caminho, sei lá, viu? Sim. Nathanael, dá uma dica aí, né? Você que chegou na barbearia e não tem tanto tempo, dá uma dica pro pessoal. O que foi mais, assim, que você fez pra atrair novos clientes? Você já explicou um pouco, né? Como você tá fazendo. Mas o que você acha que foi o seu diferencial? Você acha que foi a rede social? Foi saber usar a rede social ao seu favor? O que você acha que foi uma coisa bacana aí que você conseguiu? Tá conseguindo atrair novos clientes? Eu acredito que não foi. Eu não foquei a rede social pra isso, né? Eu sempre foquei pro barbeiro. Isso é uma coisa que o barbeiro que tá assistindo, ele tem que saber. Pra que você vai focar sua rede social? Pro seu cliente final ou pro barbeiro que você quer ser um educador? Ou tem gente que não faz nem pra um nem pra outro, né? Ele não dá curso e fica dando um conteúdo de graça na internet, não vende nada, não monetiza nada. E também nem pro cliente não faz nada. Ele quer like, ele quer curtida. É a vaidade dele. O Instagram virou um filho de ego, né? Ai, que orgulho. Deu mil curtidas, né? Beleza, se ele tá feliz assim, beleza. Só que o que eu fiz hoje, que hoje eu tô sentindo mais resultado, foi essa questão do network de conseguir, por exemplo, na academia. Tô conseguindo bastante cliente da academia, por causa do boca a boca, de mostrar. E a rede social impacta, sim, por conta do número. Quando o cara vê os cortes, os últimos que eu fiz, ainda mais que tem o fundo branco ali, que eu demorei um pouquinho mais, que eu sempre falei pra galera dos meus seguidores, mano, eu não tenho paciência, e também não tinha oportunidade de fazer um corte que nem o Wilson, que já tem um espaço próprio pra isso de três horas, quatro horas, e gosta muito de fazer isso. Então, agora que eu tinha um fundozinho branco aqui, com os dois softbox, que eu fiz alguma coisinha melhorzinha, tá? Mas também não foi nada de muito produzido lápis, maquiagem, não. Básicozinho. Então, consegue o cara ver lá 49 mil seguidores, mano? Opa, esse cara. Porque tem uma barbeira aqui na cidade que tem esse número. Se for ver, no interior de São Paulo, eu acho que não tem. Eu acho que é só São Paulo ou BH que vai ter pessoas com os números mais expressivos e pro sul. Agora, aqui no interior não tem. Então, opa, ó, e fiz parcerias. Então, não sei se vocês conhecem, o Fernando Sardinho, ele foi meu padrinho de casamento. Hoje ele é um fisiculturista que ele tem mais de dois cem mil seguidores. Caralho, mano. E não me trouxe nenhum cliente, irmão. Só que onde eu vou na academia, não, não trouxe. Só que ele... Eu corto o cabelo dele de graça em troca de divulgação. Só que aumentou meus seguidores, porque muito barbeiro segue ele, me conheceu através dele. Só que onde eu vou, na academia, por exemplo, a galera, todo mundo aqui de Ribeirão segue ele. Ele é o cara, né? Não é à toa que fizeram uma pesquisa semana passada, um canal de TV, a TV Tati. É o influencer da semana em Ribeirão. Quem ganhou ele? Caramba. Eu conheço ele, mano. Eu sou fisiculturista. Então, onde eu vou... Eu já tirei foto com ele, mano. Eu já tirei foto dele e com ele aí em Ribeirão. Ó que massa. Então a galera fala, ah, eu vi você cortando cabelo de sardinha. Nossa, eu vou lá qualquer dia. Pode ser que não... Mas quem é visto é lembrado. Então, cabelo do bad boy, também com parceria. Entendeu? Eu tava pra fechar uma parceria com um cara que é apresentador de TV aqui, pra, tipo, eu corto o cabelo do cara de graça, faço um trampo massa e o cara me divulga, né? E pode ser que venha pessoas, não, eu tô experimentando. Tá? E agora eu vou começar a fazer a questão também, que eu falei pra vocês, de um tráfegozinho aí, pra poder jogar os caras pro meu WhatsApp e fazer ali e tal, todo o raporzinho pro cara marcar comigo. E o boca a boca com os próprios clientes que entraram na barbearia. Por mais que Ribeirão tá nessa fase difícil, o Brasil inteiro, mas a Auschenda é uma das poucas barbearia que entra cliente de porta, irmão, por conta do ponto de frente ao Ibram Shop. Então, eu consegui, cara, muito mais clientes, indicações dos clientes que estão comigo do que em BH, por exemplo, hoje. Então, eu te conto o pai, eu trouxe o frio. Sim, sim. Ó, pessoal, então pega a dica. Boca a boca, pô, tá atendendo um cliente, tá atendendo alguém na sua cidade, fala, pô, indica pra algum amigo seu, sabe? Tenta conversar, tenta atrair e como o Nathanael disse, pô, tá na sua cidade aí, mesmo que seja uma cidade pequena, 50 mil, 60 mil habitantes, pô, vê quem que é mais conhecido, sempre tem aquela pessoa ali no Instagram, tem um Instagram bacana, manda uma mensagem, fala, mano, eu sou barbeiro aqui, dá uma conferida do meu trabalho, se você quiser, eu te ofereço um corte, aparece aqui pra você conferir meu trabalho, mano, se o cara tiver humildade de ir lá, oferece o corte, oferece a você, ele falou, mano, você acha que dá pra você me publicar aí, me marcar no story, mano, essas coisas simples que você tiver coragem de arriscar e meter a cara, pode ser seu baú de ouro aí, é que nem hoje, você viu o Israel, ele tá cortando o cabelo do tubarão lá, o cara estourado no Instagram aí, pode ser que pra ele não trouxe nenhum cliente, irmão, só que ele, é o barbeiro do cara, é o barbeiro do jogador, é o barbeiro, o seu Elias cresceu tanto por causa de quê? Barbeiro do jogador, irmão, né, então eu também procuro fazer, meu primo é jogador, eu falo, se você conhecer algum jogador aqui no Botafogo, que é o time da cidade, né, que dá pra morar, eu tô fisiculturista, mano, eu tô cortando o cabelo dos atletas de novo aqui da cidade, entendeu? Tô aqui quando teve o campeonato brasileiro da FBB aqui em Ribeirão, eu fui no hotel cortar o cabelo dos caras, velho, então até eu tô cortando, eu não vou voltar a competir por agora, talvez ano que vem eu volte, não sei, mas até começar a usar a minha rede social pras duas coisas, tipo barbeiro maromba, tá ligado? Porque não tem também, mano, esse é o diferencial, sabe mano, acho que é isso, igual o pessoal curte muito, curtiu muito quando eu comecei a misturar o patins com a barbearia, mano, eu não tô inventando nada, eu só tô fazendo o que eu gosto, entendeu? Então tipo, pô, eu misturo o patins com a barbearia e é isso, sabe, é network, pô, o pessoal do patins vem cortar comigo, indica pra outro patinador e o patinador começa a me seguir por causa do patins, aí depois curte meus trabalhos, o pessoal da barbearia vem, curte meus trabalhos, depois fala que quer começar a patinar, mano, é isso, é você poder atrair pessoas de todos os nichos que você tá envolvido pra sua área, pô. Sim, então, só resumindo, fazendo um resumo, eu acho que o melhor ainda marketing, cara, é o boca a boca, então a ideia que você deu no começo, tipo assim, pô mano, o corte aqui é 70, se você me indicar alguém, eu te cobro 40, sei lá, sabe, eu cobro 50, 6,50 do seu amigo no primeiro corte dele, tá? Então assim, o boca a boca ainda, eu acho que é o que, é o mais difícil talvez do cara vir, só que quando vem, a chance de ficar é grande. Que o cara vem com uma indicação de um amigo, né mano? Sim, a indicação do cara, né velho, que o cara confia, é isso, é o cara que tá dentro da casa dele, mano, então a indicação é outra, e às vezes, e pô, o corte ficou massa, irmão, já era também, às vezes, é que nem lá na barbeira que eu trabalhava, o pessoal veio de salão, né? Então você sabe quem é cabeleireiro antigo, não é? Eu não tô inventando isso, todo mundo aqui sabe, os caras de hoje que começou dois anos atrás faz degradê melhor, velho, que os caras que tem 20 anos de profissão, porque os caras de profissão cortavam muito o cabelo na tesoura, né? Tô que também na tesoura os caras é muito melhor que os caras que tá começando agora que só corta em máquina, né? Que nem tem um cara lá que ele fazia feminino, ele trabalhou muito tempo em salão unissex, mano, ele faz umas paradas com a tesoura lá da aula. A primeira vez que eu ouvi assim, eu falei, vai dar merda, na hora que ele bateu a mão, eu falei, puta merda, que cara filha da... Mano, eu perguntei pra ele, tô nem aí, você tem 40 todos seguidores, ele quer nem saber, ele ficou bom, eu quero saber como que ele fez, mano. Os caras trabalham desconectado, impecável, né? O pessoal do feminino faz uns desconectados, uns texturizados sensacionais, velho. Mano, muito louco, tesoura de desbaixo ele tem umas três, extremizutane. Então, tipo assim, e máquina também é o primeiro barbeiro que eu conheci que tem mais material, tipo, investido, tanto que eu trabalhei na Elis, tanto que eu trabalho aqui, que tem mais do que eu, mano, que já investiu. Olha só. Porque, mano, ele não compra nada usado, porque ele fala que ele não gosta de energia. Ah, o cara usou e eu não quero nada. Então, ele exigei a máquina dele e foi lá e comprou uma baby list. top a skeleton, né? Então, o cara, mano, e nisso, ele corta bem pra caramba. Só que no degradê ele já chegou pra mim. Nossa, mano, eu não tenho muita facilidade, eu tô estudando. E o cara esforçado e melhorando. Ele começou o que eu fazia, eu dei uma dica pra ele e ele melhorou. Então, essa troca de figurinha é massa. Então, eu acho que é isso, boca a boca, de indicação, né, voltar e usar o seu Instagram pra isso, que nem hoje, eu vou falar sinceridade pra vocês, mano. É que agora eu quero lançar meu curso online, mas eu tava totalmente desanimado de produzir conteúdo na internet pros caras, pra barbearia, porque eu, tipo, pro barbeiro. Sabe que você enche o saco, mano? Ah, vou ficar um tempo off. E faz tempo, ó, que eu não posto isso, foto, eu posto, às vezes um cortezinho que fica legal, eu tiro, eu coloco. Eu até tava querendo gravar umas, uma série de vídeos dando dicas, assim, pra galera, mas sabe o que você fala, mano, peraí, por que que eu tô fazendo isso? Sabe? Então, hoje eu quero focar mais na minha clientela, mano, porque eu vou falar pra você, o cara hoje, ele pode estar ganhando muito dinheiro dando curso, mas no final, irmão, uma hora da vida dele, ele vai ter que voltar pra clientela, ele vai ter que construir isso. Então, eu acho que se o cara construir uma clientela bacana e conseguir conciliar as duas coisas pra que o cara quer ser educador, isso que é bacana, Que nem os meninos que davam curso entre Elias, o cara dava curso no domingo, curso workshop, segunda prática, quando não, terça também prática, na quarta ele vinha de viagem, chegava, na quinta ele queria descansar, porque tá cansado, aí ele cortava cabelo na sexta, no sábado ele tinha que viajar de novo, né? Aí o cara atende duas, três vezes na semana, mano, aí não tem jeito, aquele entero do cara faz isso, só que por outro lado ele tá ganhando mais também dando curso, muito mais, diga assim de passagem, mas é isso, eu acho que hoje o que eu quero focar mesmo é a clientela aqui na barbeira que eu tô trabalhando, então pego o número dos clientes na Tora, entendeu? Quando não eu falo, anota meu número aí e pego dos caras, e vou fazendo uma lista de transmissão e mando mensagem, ó, a agenda tá aberta, tal, se quiser, e toda vez que eu mando mensagem, irmão, aparece, no mínimo marca. Nossa, tá bem que você me lembrou, mano. Olha só. Eu acho que isso é uma dica massa também pra galera fazer. Boa, boa. Você tem alguma dica aí, Ardão? Mano, já foi falado tanta coisa, o que eu posso dizer é, mano, faça experimentações, teste coisas novas, não fique na zona de conforto, teste coisas novas, mano. Ah, vou testar, dar um bombom pro meu cliente, tal dia, vou testar, de vez em quando, sortear alguma coisa pros meus clientes. Mano, teste, teste coisas, só testando vai ver o resultado. Entrou um cara novo lá na barbearia, agora, que ele fez faculdade de administração, e eu, velho, desculpa, tá, barbeiros, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, quando a gente pega, é, uma pessoa que teve uma escolaridade melhor, e o cara entra com os dois, porque o cara pra virar barbeiro, o cara deixar a faculdade que ele fez, a profissão que ele tinha, o cara virar barbeiro, é que ele viu alguma vantagem, que realmente a nossa profissão é boa. Você aprendeu hoje, amanhã você tá cortando e ganhando dinheiro, irmão. Que faculdade que você faz isso? Você tá, você vai fazer estágio, pra depois você arrumar, pegar na área, começar como júnior, ir subindo, e vai gastar tudo. Dependendo da área, tu nunca vai ganhar o que um barbeiro ganha. Não, e não vai ganhar, não vai mesmo, eu cortava cabelote, engenheiro civil, o cara fala, eu ganho 4 mil reais por mês, mano. E tem barbeiro que faz muito mais que isso aqui no Brasil, tá ligado? E barbeiro, às vezes, na quebrada, tio. Entendeu? Conheço, conheço. Então, eu falo assim, cara, é uma profissão muito boa. E só que o cara, quando ele chega com a visão, mano, e vem trazendo a bagagem que ele tem, que ele já trabalhou em outros lugares, a experiência, ele é um cara diferenciado. Então, esse moleque já chegou lá com as ideias assim, eu falo, caraca, mano, eu vou colar nesse cara aí, também com o cara. E o cara é super gente boa, inteligente pra caramba, o Lucas, e isso dá uma sacudida, né? Fala, mano, que massa. É massa. Agora precisa atualizar, vou buscar mais. Falou, você fica ali, coxambrado, que nem os caras, tio. E não pode. E quando você entra com o diferencial, sabe o que a gente tem que ter ideia, barbeiro? Vou falar um negócio pra vocês aqui. O seu amigo da cadeira do lado, irmão, ele é seu brother, você vai na casa dele de domingo, almoça, só que ele é seu concorrente, irmão. Você tem que ser melhor que ele, irmão. É, mano, tem que ser, ah, quero a motivação. Ah, seja o melhor, cara. Seja o melhor que você foi ontem. Já que às vezes se comparar com as outras pessoas é ruim, tá? Porque às vezes pode gerar alguns gatilhos aí, né? Ruim, né? Seja o melhor que tu foi ontem. Tem que ser melhor, mano. O cliente que você atendeu, porque tem vezes que eu atendo o cara, irmão, que eu tô cheio de problema na cabeça, aí, mano, aí na hora que chega no final, eu falo, nossa, velho, não dê atenção. Ô, isso aí me machuca, velho. Na outra vez que o cara vem, eu falo só fazer um tapete vermelho pro cara pra compensar, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ser bons profissionais, tá ali atento, olho no lance e ser sedento por ser melhor, cara. Eu acho que a parada é essa. Cara, hoje, esse Barber Talk de hoje foi incrível. Quero novamente dar um recadinho aqui do pessoal do AppBarber. Galera, quer o melhor sistema de gestão e aplicativo? Link na descrição do AppBarber. A gente tem 30 dias de teste grátis lá e usando o nosso cupom SUCESSO, tu ganha desconto no plano anual semestral. Não perca, porque vale muito a pena. O Nathanael já vai apresentar lá pro dono da barbeira dele, porque é uma vergonha. Barbeira, porra, 2021, sem aplicativo, aí manda ele conversar com a gente aqui. Se ele não poupar barbeira, eu vou poupar pra mim, tio. Meus clientes agitam comigo. Dá pra fazer, eu acho, cara. Inicial. Então, link na descrição, não perca essa oportunidade. Quero dar meu agradecimento a todo mundo, todo mundo que participou, todo mundo que conversou no chat, vocês são incríveis. Agradecer ao Adry por ficar aí até as duas e pouca da manhã. E Nathanael, muito obrigado, mano, já tá convidado de novo a participar com a gente aqui. Juro pra ti que na próxima flyer, eu não vou colocar a foto do Alex Senna no lugar do tu, tá? Prometo que eu não vou fazer isso. Eu mandei a mensagem pro Adry. O Adry, ele divulgou lá, só que ele colocou a foto do Senna, não a minha, cara. Mano, quando eu abri o WhatsApp, e ele ouvi a foto lá, ele me mandou o flyer, eu falei, mano, você não publicou isso, né? Eu entrei no Instagram correndo e já tinha publicado. Chega, deu um, mano, chega, deu um remorso no coração, falei, pronto. Porra, nas fotos são parecidas, me dá um desconto. É, por acaso, por acaso, eu acredito que ano passado a gente tirou uma foto juntos lá em BH, né? No evento do Israel, e aí a gente postou aí uma página tipo de, de movimento afro, sabe? Poder Negro, postou, velho, umas três, postou a nossa foto, falei, ó, não é tão importante, né, negão? Olha aí, bacana. É muito difícil tirar foto lá dele, porque ele te oprime, o Senna tem estilo demais, você é louco. Ó, vai lá, quando ele esteve aqui em Porto Alegre, dando curto, que a gente filmou ele, balaca, mas é, o cara é gente boa demais. Demais, 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 demais. Ó, Arthur, eu acabei nem falando, velho, eu morava, antes de vir pra Portugal, eu morava na cidade que o... Não, eu reparei pelo papo, eu reparei pelo papo. Eu morava em Ribeirão Preto, o pessoal tava aí, você tá acompanhando aí, viu que às vezes eu falava, né, que o Nathanael falando que eu conhecia o lugar, é que eu morei em Ribeirão Preto, pessoal, antes de vir pra Portugal, morei lá três anos e meio, e pensa, é o que eu costumo dizer, né, eu já disse em muitos lugares, que o meu maior aprendizado, assim, da vida, digamos assim, do meu maior impacto, foi quando eu saí de Goiás pro interior de São Paulo, né, porque apesar que Ribeirão é interior, pô, é 600 mil habitantes, ou mais, então eu saí de uma cidade de 60 mil pra 600, então, o meu choque cultural foi no Brasil ainda, então depois que eu mudei de Ribeirão Preto pra Portugal, velho, é como se eu estivesse mudando de um estado pro outro só, eu não tive nada assim de choque demais, entendeu, então, o grande aprendizado foi no Brasil mesmo, mas no ar, né, vim pra Portugal também. Quando eu fui pra BH, por mais que foi uma cidade grande, que é capital, mano, só que é diferente, mano, tipo, chegava 10 e meia da noite, eu quero comer um lanche, você vai a qualquer lugar, em qualquer esquina aqui em Ribeirão, tem carrinho de lanche aberto, mano, lá fechava tudo, não parece capital, lá é uma capital que parece interior, muito mais que aqui, sabe, pessoal, né, Porto Alegre, meu irmão mora aí em Porto Alegre, né, Porto Alegre é assim, pode estar o horário, fecha tudo, só o iFood, ele mora aí, mano, Mano, Ribeirão Pedro saia a qualquer hora mesmo, você achava uma batata recheada, um lanche aí, qualquer coisa, aqui tu acha, eu tô sendo injusto, tu acha, só que fica muito morto, é que eu comparo, por exemplo, com a minha cidade natal, depende de tudo ponto de referência que tu compara, né, e aí o cara sempre vai comparar com o lugar de onde nasceu, coisa assim, eu comparo com Buenos Aires, por exemplo, Buenos Aires é outro, é tipo Rio de Janeiro, tá ligado, capital lá, loucura, você é argentino, mano? Sou. Ó, eu não tinha nem feito a live pra você, esse cara. Argentino de merda, né, cara, não presta, não presta. Não, mas deixa eu te falar, o menino que trabalhava aqui, o Max, ele é argentino, cara, pô, o cara é gente boa pra caramba, velho. Ah, exceção, então. Beisada! Pessoal, esses argentinos não pagam, sabe, vende pra caramba, tem que ter cuidado, mas é gente boa pra caramba, pra ouvir falar. Tudo caloteiro. Tudo não fala espanhol, não, mano? Fala, fala espanhol. Fala o frente. Só faltava, né? Mínimo. Então, gurizada, é isso, episódio do Barber Talk que hoje foi incrível. Nossa, bravo. Como eu disse, muito obrigado a todos, todo mundo do chat, muito obrigado. Avisando o Nathanael que eu vou fechar aqui a live, mas a ligação do Skype não fecha ao mesmo tempo, tá? Não precisa sair. Sempre o convidado nos abandona aqui, quando a gente fecha aqui. Obrigado a todo mundo que participou, gurizada, a gente se vê semana que vem, terça-feira, oito da noite, próximo episódio do Barber Talk. Gurizada ainda tá se ajustando, tô vendo que o pessoal chega tudo depois das nove. Se ajustem aí, tá? Às oito agora. Um abraço pra todos. Gratidão, pessoal. Valeu. Tô junto, galera. Valeu.